Entrevistas Confiram nossos patrocinadores Comitiva dos Dragões Lima Hobbs LVL Quantum 3D Tom Collins As Madrinhas e os Padrinhos do Professor Lúdico Salve alunos lúdicos! Venha fazer parte você também da família lúdica, apoiando o nosso canal, sendo um padrinho ou uma madrinha, ou através do Apoie-se, ou através aqui também, no Clube de Membros do Professor Lúdico. Juntos somos mais fortes e você vai ajudar a gente a permanecer com o nosso trabalho legal pra caramba, com duas entrevistas semanais com as personalidades dos hobbies e também com o Professor Lúdico na bancada ao vivo te ensinando a praticar o hobby. Então venha fazer parte e garanta descontos exclusivos, vídeos restritos e também acesso ao grupo do Professor Lúdico lá no WhatsApp. Isso mesmo, cara! Nossa família lúdica discute o hobby 24 horas por dia, tá certo? Então venha, ajuda a gente a ficar mais forte e mantenha o projeto do hobby vivo! Uhul! Se... Pô, louco! Esqueci de colocar nóis! Cê tá todo, Luiz! Pô, louco, professor! Cê tá roido! A gente não entrou, né? Bem-vindo, Márcio! Falou, professor! Boa noite aí! Boa noite, cara! Bem-vindo aí ao canal! Tô tentando uma luz aqui diferente em cima da testa, mas agora que tá iluminando mesmo aqui, né? Aqui tá batendo um pouco! Vai dar pra você ver seu futuro aí, seu futuro! E aí! Eita, nóis! Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma super entrevista! Hoje com o Márcio Luiz aqui, vai falar sobre pintura de miniatura! E aí, nós vamos falar um monte de coisa legal que vocês vão curtir pra caramba, como sempre, né? Deixa eu só trocar o filme! É isso aí! Aí, pronto! Pra deixar tudo certinho, né? Não se esqueça, você que já entrou aí, já coloca o dedo na curtida pra levar a entrevista para mais pessoas conhecerem o trabalho do Márcio e também o trabalho do professor Lúdico aqui nas entrevistas, né? Beleza, galera? E o pessoal aí, que é meu amigo aí, tudo aí que vem pra live aí, já se inscreve também! É, se inscreve! E não pode se descrever! Se desescrever, é sete anos de azar em qualquer coisa que você tem imaginado! É isso aí! Pô, louco! Pessoal, a obrigação aí de vocês terem que se inscrever pra poder escrever no chat é uma forma que a gente encontrou aqui de evitar os boots, né? Os robozinhos com mensagens inadequadas, né? Que são, assim, que a gente não quer aqui, tá bom? Tá acontecendo bastante no Rob, inclusive! Sim, cara! Sim, no Instagram, por exemplo, é todo dia um cara querendo comprar meu canal, querendo comprar arte, é tudo balela, entendeu? É tudo balela! Exato! Então, por isso que a gente coloca... Na verdade, o YouTube, né? Permitiu essa ferramenta já faz aí um ano e pouco e a gente tá utilizando e, graças a Deus, não tivemos mais problema com os robozinhos, né? Que entram até em grupo do WhatsApp, até em grupo do WhatsApp restrito os caras entram! É uma coisa de negócio mesmo! É, coisa de louco, cara! Né? Então é isso! Bom, vocês já sabem, né? Que o programa aqui do Professor Lúdico, né? O nosso podcast aqui de terças e sextas, às 19h, é um oferecimento dos padrinhos e madrinhas do Professor Lúdico e também de seus patrocinadores, Comitiva dos Dragões, Lima, Hobbies, LVL, Artis, Quantum 3D e Tom Colors! Você aí que tem uma empresa bacana, uma loja de board game, uma loja de videogame, vem patrocinar a gente! Porque a gente tá precisando de ajuda, né? Pra ficar cada vez mais forte, né? Porque não é fácil, tudo tá subindo, tudo, 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 e nós estamos ficando pra trás, galera! Não podemos ficar pra trás, temos que levar o hobby nosso aí pra mais pessoas conhecerem, tá? Então eu já aproveito aqui para convidá-los aí, todos vocês... Opa, mas não era essa que eu queria, cara? É essa aqui, ó! É! Já faz essa também! Convidar todos vocês aí pra se tornarem padrinhos, se tornar padrinhos, você já participa, se é assim, desejar da nossa nova missão Sherman! Sherman! Já estamos a 3.0! Por que 3.0? Porque são novos apoios e novos sorteios, né? Então sempre que tiver alguém que quiser fazer um sorteio e tal, né? Apoiando, nós estaremos atualizando aqui a nossa lista, tá certo? A montagem e pintura vai de março até 30 de junho de 2023, então você tem até essa data aí pra entrar, virar padrinho e participar aqui com a gente, tá certo? É uma forma aqui de vocês estarem sempre em atividade no grupo dos padrinhos e madrinhos do professor Lúdico, né? Tá certo? Ah, outra coisa, pode ser qualquer escala, você pode imprimir também e tal, aí vai do seu gosto, tá bom? O apoio são dessas empresas aí que estão apoiando esse projeto, essa nova missão Lúdica 2023, esses são os prêmios, Então nós já temos aí bastante prêmio, vai valer a pena, hein cara? Vale a pena, bicho! Através de 5 reais por mês, lá no Apoi você já concorre a tudo isso e você terminar a missão, né bicho? E aqui é o seguinte, é a missão dada, é a missão cumprida! Tá certo? Tem as fotos pra você enviar, já temos também as novas medalhas que serão impressas pela comitiva dos dragões, né? E a resina fornecida pela nossa querida Quantum 3D, então qualidade garantida nas medalhas. Teremos também jurados aí pra julgar as suas obras, claro que aqui já é uma brincadeira nossa, né? E pra participar tem que virar um apoiador, tem que virar um padrinho aqui do professor Lúdico, ou através do apoia-se ou mesmo aqui, através do grupo de membros do professor Lúdico. Vamos então à agenda lúdica rapidamente, cadê? Vou pular aqui. Então, sexta-feira, galera, sexta-feira a gente estará com o senhor Vicente Andrade, à volta aqui do Plácio Modelismo, no podcast, né? Show de bola, entrevista 287, às 19h. Com a presença de todos vocês, vocês novos amigos aí, né? Também. Vamos para os eventos agora. Deixa eu arrumar os banners, cada um tamanho aqui, né? Então, já viu. Vamos lá. A sexta amostra de modelismo ferroviário de Curitiba, dias 15 e 16 de abril, das 9h30, 17h30, na Estação Rodoferroviária de Curitiba. Quem conhece já sabe o puta de um evento legal pra caramba. Então, bem aí, galera. Já marca aí. Eita, esse aqui não tem a data, né? Eles falaram que esse aqui era o novo, mas eu não lembro agora a data. Eita, nós precisamos fazer um outro, então, aqui com todas as datas, né? Vamos pegar aqui a... Será que eu deletei, velho? Será que eu deletei? Bom, hoje vai ficar sem falar a data, porque agora eu nem lembro mais a data, rapaz. Isso eu acho que é... Não lembro mais. Ai, 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 professor Lúdico. Nono encontro ferro-modelismo da região metropolitana de Campinas, dia 20 de maio. Olha aí, cara. De 2023, das 9h às 18h, lá no centro, tá bom? Na Estação Cultura. Beleza? Eu vou estar lá. Vigésimo... Vigésimo quarto OP de Praça Modelismo do Grupo de Catanduva. É, bicho. Sábado, das 10h às 17h e domingo, das 8h às 11h. Tá certo? Mas eu acho que deve abrir umas 8h. Isso aí é a recepção, sabe? Faltou aí o horário de abertura aí do negócio. Então, dias 10h e 11h de junho, lá em Catanduva, galera. Esse eu não vou estar, porque eu vou estar nesse daqui, em São Paulo, na área Smooth 3D de pinturas e miniatura. Tá certo? Dias 10h e 11h de junho, lá dentro do versão offline, que é a maior feira de jogos de tabuleiro moderno, board game que nós temos na América Latina, né? Um dos maiores que nós temos no mundo também. Vai ser muito bacana. E dessa vez vai ter um foco também para pintura de miniatura. Então, eu estarei lá ajudando o Átila, né? Que é o anfitrião maior lá dessa área. E teremos outras pessoas lá, como o Zuka, como o Lucas, lá da Creative Forge. Quem mais? Toda a galera aí. O Tio Zebra. E, rapaz, vai ter também a Manu. Vai estar lá também o Filipão. E outras personalidades aí que estão sempre aqui divulgando o hobby de pintura e miniatura. E também anota aí no caderninho de vocês, dias 29 e 30 de julho, chegando aí o tão esperado 26º Open do Grupo de Plástico e Modelismo de Campinas, que rola lá no Pavilhão Industrial, Parque da Festa do Figo, Valinhos, São Paulo. Eu vou estar lá, cara. Eu vou estar lá. Então, e vou estar lá competindo, hein? Segura nós aí. Então, já vou convidar o Márcio. Márcio, está convidado para ir lá, para nós competir lá com miniaturas, porque o pessoal está recebendo as miniaturas lá de braços abertos, viu? Falou. Beleza. Está certo, galera? Já fiquem atentos aí. A hora que abrir as inscrições, você já faz, né? Já garante. E para a gente disputar, para a gente mostrar a nossa arte, mostrar que a pintura de miniatura cresceu para caramba no Brasil. Cresceu bastante, meu. Vixe, se cresceu. Não, no último DOF que eu tinha, a galerinha aí, a gente foi, encontrei com o Felipe lá, encontrei uma galera que eu conheci no mundo da pintura e quase não tinha nada de pintura, né? Então, rapaz. Foi nada a gente mesmo conversando. Qual que foi? Qual que você foi? No último do ano passado? No último ano do ano passado. Então, cara, eu não fui no último. Eu comprei as entradas lá na pandemia, né? Antes de chegar a pandemia eu comprei. Aí eles deixaram para o outro ano, deixaram para o outro ano e eu não fui, cara. Eu renovei tudo e acabei... Infelizmente, eu não fui. É, comigo também foi a mesma coisa. Comprei lá no começo, mas consegui. Ah, eu estava com medo de ir, cara. Eu acho que eu não estava muito bom nesse dia aí. Eu não me lembro. Não teve muito foco, nada de pintura assim. Eu fiquei até espontado quando falaram que ia ter nesse e falei, pô, legal, né? É, mas... Estava toda lá. Mas tem o outro hobby que eu curto pra caramba, você também deve curtir, que é o board game em si, né? Sim, sim. Inclusive, eles contrataram uns conhecidos aí para fazer umas pinturas. O cara que, inclusive, no começo, assim, que eu entrei na pintura, o André, ele me deu aula, ele estava lá, ele pintou para... Ah, o André vai estar lá também. O nome... O Blue Knight, você está falando, né? Não, o outro. O outro? O Art Minis. Ah, o Art Minis. Legal, cara. O Blue Knight também conheci. O Felipe, o Caerno, também foi lá levar umas miniaturas. Tinha umas miniaturas lá dessa empresa que está trazendo, da Games Workshop também. Essa nova que está trazendo aí. Mas tinha só isso mesmo. E a galera da pintura. Viu o show-it por lá também. Um povo todo aí, famosinho. Eu fui uma vez lá, apresentei minhas pinturas, a galera falou muito bem, a Galápagos veio falar, não sei o que tem, mas ficou só no blá, blá, blá. Aí eu desisti. Aí eu falei, quer saber, vou fazer um outro trabalho e dane-se, né? É difícil, cara. Esse povo é difícil de você conquistar, né? Naturalmente, né? Naturalmente. Mas agora eu fui convidado para ir lá algumas vezes por causa do canal, né? Professor Luz, falava mais de board game e tal. Então eu entrava lá para fazer cobertura. Eu fazia, né? Gravava vídeo lá e tal. E agora não. Agora eu estou sendo convidado pelo Atila, né? Então eu vou como influenciador de pintura de miniatura, né? Tudo bom. É. Mas tem um stand legalzinho ali. Ah, vai ser legal, cara. Vai ser legal, sim. É. É uma área boa, né? Mas tem que melhorar ainda nessa galera. E aí a gente vai chegar para melhorar lá na pintura mesmo. É, vai chegar uma hora que nós vamos... Se a galera abraçar a causa, nós teremos pessoas suficientes para fazer um puta de um evento só de pintura de miniatura, um evento anual. Vai ter. Mas o cara precisa sair da caverna. Porque o objetivo, tudo bem, vai ter lá medalha de ouro, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o que lá. Mas o objetivo é você sair, bater papo, comprar material, trocar ideia, participar dos workshops, participar também, mostrar sua arte. Mesmo que seja iniciante, qual é o problema, né? Vamos ver se a turma sai da caverna, né? E foi... Fica assim, lotou de gente no ano passado e faltou espaço para andar. Então, se botar um stand de pintura aí, vai dar bastante gente interessada também. Se duvidar, tem mais gente para o Rob, né? Pois é, cara. Pois é. Eu fui nos dois primeiros de São Paulo, eu fui. Nos dois que teve. Aí só não fui nesse terceiro. Ele já está... É o quarto, né? Aqui em São Paulo. Não é o quarto. Não sei. É porque assim, quando era aqui no Rio, eu não estava no Rob. Eu sou do Rio. Aí eu fui só no último só, porque ir para São Paulo o tempo todo para mim não tem condições. Aí eu fui nesse último, pretendia ir agora nesse ano, mas vou ver ainda se eu vou conseguir. Opa, vem sim, cara. Ô, louco. Para nós se conhecer lá pessoalmente. Vamos ver quem chegou aqui por aqui. Luiz Bárbaro mandou um boa noite. Marcelo Savioli também. Lá da Savite Modelismo. parceiro do professor Lúdico desde os primórdios aqui do canal. Com seus super, super, super organizadores e bancada. Se você quer conhecer, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem o link lá para Savite Modelismo, galera. Michel Custon também aqui. Boa noite. Boa noite, Michel. Com a foto do verdadeiro super-homem. É, cara. Patrick Muniz também. Bem-vindo. Lucas Pontes Costa. Boa noite. Patrick também mandou. Boa noite, Lucas. Lucas mandou uma noite para ele. Quem mais? Lucas Pontes da Costa. O Bruno Chiquito lá do blog do Chiquito aqui também com a gente. Plácio Modelismo de Verdade. Boa noite, professor. E convidado. Boa noite. Blog do Chiquito. É isso aí, cara. É nóis. Se você quer também seguir um canal super legal, também siga o blog do Chiquito que você vai aprender Plácio Modelismo lá de graça. É coisa de louco, velho. Eu aprendo bastante. Alan. Alan Minis. Boa noite. Hoje chegando mais cedo para ver a live ao vivo. Show de bola, Alan. Thaís Viana, nossa madrinha. Boa noite. Gabriel Arcanjo também. Show de bola. Quem mais? Lacerda. Boa noite, professor. Professor Márcio. Pessoal, grande abraço a todos. Ricardo Biló também aqui. Boa noite, amigos. Boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Like garantido. Muito bem. Muito bem, Ricardo. Obrigado. Boa live a todos. Estamos juntos. Sempre. Sempre. Karen Mugue. Karen Mugue. Falei certo? Boa noite. Muguê. Então, vai lá. Karen Muguê. Mas todo mundo só chama de Muguê. Ah, então eu falei certo. Boa noite, ansiosa para ver as pinturas. Show de bola. Olha o Kendi, grande Kendi, ajudando aqui o professor Lúdico aqui na nossa missão, correndo atrás de prêmios. Boa noite, professor Luiz. Boa noite, Kendi. Bem-vindo. Gabriel Arcanjo. Ô, louco. Agora ficou sério o negócio. Abençoou a nossa live aí, Gabriel. Galápagos está precisando de concorrência. Está metendo. Está até mergado, Gabriel. Tem razão. Milena Furtado. Orgulho dos amigos. Artista. Show de bola. E o Augusto Souza também. Salve. O que é? Sopa 3D do Insta. Bem-vindo, Sopa 3D. Show de bola. Boa noite a todo o pessoal aí. Boa noite. Ô, Marcos, então você está falando do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, Baixada. Aonde aí, do Rio de Janeiro? É o Forroxo. Ah, é o Forroxo. Difícil aqui. Pintura, board game, tudo aqui, não tem nada. É verdade, cara? Não tem nada. Vai quantos quilômetros aí da capital? Cara, deve ser uns 27, 30 quilômetros por aí. Nossa, tá... Dá mais também. Mais próximo, assim, que tem uma galerinha, fica aqui uns 18 quilômetros, que é a cidade vizinha. É bastante longe, né? Porque, assim, o transporte também é um pouco complicado. Então, tudo pra ir, é duas horas e meia pra ir, duas horas e meia pra voltar. Então, é quase como uma viagem pro interior. Ô, louco, cara. Duas horas e meia? É. Aff, Maria, velho, é pra fazer em 30 minutos. Você falou assim. Não dá. Não, não dá, não. É muito ruim de condução também. Se fosse uma coisa direta, tem que pegar mais de uma. Se for de carro também, já demora uma hora e meia também. Nossa, Marcio, que coisa, hein? Pô, daqui de Jundia aí em São Paulo, é pra arrebentar 40 minutos. É. Na São Paulo tem muita coisa. Quando eu fui aí no hobby aí, no DOF, eu fui no DOF, fui em loja, organizei evento. Eu organizo evento aqui no Rio e o povo não vai, não. O evento de card game eu organizo e ninguém vai, não. Eu consegui organizar em São Paulo. Eu nem moro lá. Caraca, velho. Ô, Marcio, tem uma coisa que a gente fala no Brasil, né? Um ditado que fala santo de casa não faz milagre, velho. É. Tá? Então, cara, isso aí acontece mesmo, cara. Mas você vai fazendo o seu trabalho, aos poucos, o pessoal vai reconhecendo. Sim, sim. É, o pessoal vai reconhecendo. Não tenha dúvida disso. A última comissão que eu tô fazendo agora, o rapaz é de Goiás, se eu não me engano. É longe do negócio. Mas confiança, o cara no trabalho tem. E aí a gente vai. E você já organizou alguma coisa ali de pintura, de miniatura também? Não, cara. Não organizei nada assim, não. Já fui, até nessas próprias aulas que o André dava, mas também duas horas e meia de viagem pra chegar lá. Mas foi bem no começo. Mas hoje em dia, só sigo aqui na minha mesmo. Ah, seria bom ser organizado, já que você é organizador, você já manja, organizam pra espalhar o hobby aí, espalhar a mensagem, né, cara? É verdade. Porque tem uma galera aqui interessada. Às vezes o pessoal até conversa comigo aqui. Uma pessoa aqui da região mesmo, que não me conhece, né? Só que eu trabalho no comércio e de vez em quando o pessoal tá falando alguma coisa de pintura e eu já me engano, eu falo, pinto também, mas pinto isso daqui. Aí o pessoal se interessa, quer me mostrar um negócio, uma maquete, uma outra coisa assim. Eu já falo, ah, se quiser aí, umas dicas aí, eu já tô aí. É, aqui em Jundiaí a gente já foi muito forte. A gente já teve o Além do Muro rolando mensalmente, depois bimestralmente, né? Eu participei da organização do evento aqui do Além do Muro. Não sei se você ouviu falar. Eu ouvi, sim. Mas foi notório, notório. De 2016, 17, 18, uma parte de 19 era muito notório. Mas, infelizmente, a cidade, como eu te falei, a gente faz as coisas aqui e parece que as pessoas não acordam. Não tô falando só as pessoas da cidade, mas a política da cidade, né? Então, quando tinha uma outra política mais social, eles enxergaram a gente e colocaram dentro da biblioteca, né? A biblioteca é enorme. Quando entrou a outra administração, já transformou a biblioteca de novo no elefante branco, tipo, não rola mais nada, saca? Ou com tempo restritíssimo. Então, infelizmente, né? Nós perdemos também uma loja que nós tínhamos aqui, que era uma das maiores do mundo. Desculpa, uma das maiores do Brasil. A loja aqui que nós tínhamos em Jundiaí. Não tem mais. Tem mais uma loja ainda. Tem mais uma ainda aqui funcionando em Jundiaí. Eu sei. Esqueci o nome agora da loja. Mas a gente deu uma pedida, assim, porque o hobby aqui tava assim, ele deu uma... A pandemia deu uma quebrada violenta aqui na cidade. E eu já tentei fazer aqui na cidade várias vezes workshop de pintura de graça, Márcio. E os caras... Tá nem aí, velho. Então, assim, eu tentei de novo, porque eu não tô podendo... Eu recebi vários materiais, eu não tô podendo fazer os workshops com meus alunos. Pô, eu vou aproveitar, então eu vou fazer de graça com outras pessoas, certo? Eu já tô promovendo, se eu não posso fazer com aluno, eu posso com outras pessoas. Mas, cara, eu vou voltar atrás de um passo novamente e agora, se um dia os caras me chamarem, eu vou falar... É 300 pau workshop, entendeu? Porque parece que quando você fala que é de graça, o cara pensa que você não sabe nada, que você não pinta nada, né? Eu não sei mais o que eu tenho que provar, né? Não tô falando que eu sou o Giraldo, que eu sou o Calvo, não tô falando isso. Mas, poxa, ele já tá pintando mais ou menos, dá pra ensinar uma pessoa a pintar básico, né? O professor Lúcio consegue, o Márcio também consegue. Então, é o que eu tô te falando, o santo de casa não faz milagre no interior, cara. Isso é fatal. Mas vamos lá. Assim, como que você foi entrar nesse hobby de pintura e miniatura? Como é que surgiu a sua paixão aí em você, Márcio? Cara, eu era muito do videogame e aí eu descobri o board game do Dark Souls. Comprei uma vez, aí veio pra chegar, foi roubado no correio, comprei mais uma vez. Foi roubado a segunda vez. Comprei de novo. E não, sorte que tinha no Mercado Livre, que a Koki trouxe ele na época e aí tinha uma bastante coisa, porque ele é um board game importado, né? E aí, na terceira vez, eu mandei pra outro endereço e aí chegou. Aí eu peguei, pô, encantado, o primeiro board game, que nem é um dos melhores board games que tem, mas as miniaturas bonitas pra caramba. Aí eu peguei e olhei aquilo e falei, pô, cara, podia ser colorido, né? Acho que eu vou pintar e botar na estante. E aí, trabalho assim na papelaria de família e eu peguei umas tintas de PVA lá e comprei um pincel e comecei a pintar. Depois que eu vi a desgraça que eu tava fazendo, né? Porque eu não sabia que isso era um mundo da pintura de miniatura. Pra mim, eu tava tendo uma ideia que ninguém tinha. Eu pesquisei no Google, assim, joguei lá Dark Souls, board game, pente de minis. E apareceu no BGG um gringo que pintou uma miniatura cada e não tinha mais nada. Eu falei, caraca, vou pintar aqui. Segui o que eu já conhecia do jogo, fui pintando, ficou horrível. E fui entrando, aí depois eu fui pesquisando mais dos board games, né? Que eu fui jogando, gostei, aí eu fui comprando mais board games e conhecendo outras miniaturas. E aí, assim que eu entrei nos grupos de board games, eu vi um rapaz postando sobre pintura. Que aí foi esse, no caso, esse André do Artmini que tava oferecendo. Eu perguntei pra ele, pô, cara, que tipo de tinta você usa? Aí ele foi e comentou, e comentou que dava aula. Aí eu fui, fiz uma aula inicial com ele e depois fiz uma outra. E aí, por que ele me passou a técnica da palheta, da palheta úmida, né? Essas coisas tudo, técnica de pintura, esses negócios. Porque antes eu pegava acrylex ali, meti o pincel lá dentro, passava na miniatura e vamos. O primer nem era primer mesmo, era aqueles spray plástico mesmo, um negócio de traquear a miniatura toda, depois pra tirar aquela tinta. Virou tipo um piste na miniatura. Foi uma desgraça de sol. Aí eu comecei a descobrir as coisas e joguei nos canais, aí vi, conheci o WhatsApp, conheci você. Fui vendo os canais, fui vendo as coisas tudo e acabei descobrindo esse mundo aí. Aí que eu fui estudar, ver as técnicas mesmo, pra poder aprender melhor. E aí eu entrei nos grupos do WhatsApp, que é aí que a gente conheceu a galera toda. Show de bola. Deixa eu só tentar dar uma arrumadinha aqui, mas não tô conseguindo, por quê? Vamos diminuir aqui o professor, vamos ver se agora vai. Aí, ela ficou legal, ela ficou legal. Pô, bacana, cara. Mas você começou então com o PVA, eu também comecei com o PVA, cara. Tipo, antes do PVA. E quando foi isso aí? Foi no final de 2018. Isso, foi final de 2018. Pô, bacana, cara, bacana. Então, o workshop lá do menino lá, valeu a pena? Valeu. Eu não sabia da existência de nada. É igual a gente brinca hoje em dia, o pessoal fala, ah, não sei o que, board game é o quê? É UO? É banco imobiliário? A gente pensa, pô, às vezes é difícil, né? A pessoa conhecer uma coisa que ela não tá por dentro. Ela não sabia que existia aquela coisa ali. E só depois que furam a bolha que ela descobre o mundo inteiro de coisas, de técnicas e coisas pra se fazer. Caramba. Ô, Márcio, o Augusto pergunta aqui pra você, Márcio, no início teve dificuldades com comentários negativos? Eu passei por isso, porém, sou mais teimoso e evoluí no ódio. Então, comentário negativo no começo não tinha porque eu só mostrava pra amigo, né? Então, amigo, pra tá tudo bonito, eles também achavam, eu pintava e achava legal, então eles também achavam. Uns sacaneavam um ao outro quando a gente jogava e tal, um olho ali, um olho aqui, um olho sempre foi um problema, né? No começo. Mas, assim, uma coisa que me ajudou a evoluir muito foi um comentário negativo bem pesado mesmo. Foi quando eu tava participando de um campeonato do tio Zebra no Discord, que foi o primeiro que ele fez. Se não me engano, acho que foi em 2019, uma coisa assim. Eu sei, eu participei. E aí, eu pintei uma miniatura do Massive Darkness e mandei. Fiz o meu melhor trabalho que eu sabia fazer na época, gastei um tempo danado naquilo lá e mandei. E aí, um dos jurados esculhambou com a pintura. Esculhambou. Falou que a tinta tava péssima, a diluição toda errada, a transição dura. E aí, depois, eu até conversei com outras pessoas. Até no último dobro também, eu tava conversando com a galera, que a galera falou assim, pô, esse cara aí, ele mete o palho em geral e é isso mesmo. Eu falei, mas cara, pior que me ajudou bastante. Porque eu vi aquele comentário dele e tomei como... Eu vi o que realmente podia melhorar, né? E fui procurar essas técnicas pra poder desenvolver melhor. Mas, Márcio, nesse caso aí, foi muito importante porque você tava participando de um concurso. Sim. É diferente do que o Augusto tá falando. O Augusto tá falando, quando você posta, tipo, vai lá num grupo do Facebook e tal, que você não tá concorrendo com ninguém. Você só tá mostrando aquilo que você tá fazendo no momento, né? Então, Márcio, nesse tempo, eu não postava nada. Porque eu nem conhecia o mundo mesmo. Eu só mostrava pra amigo. A única vez que eu comecei a postar foi quando eu entrei nesse Discord aí e conheci esse concurso. Mas eu tava bem no começo mesmo, assim. Então, nunca tive, assim, muita crítica da galera, não. Depois que eu comecei a melhorar, eu comecei a postar, uma ou outra até comentava já. Mas, de começo, crítica, assim, não tive muita, não. Perfeito. Hoje em dia eu vejo bastante uma galera criticando outras aí. Alguns dão gás, outros até dão uma desanimada mesmo. Você sabe que quando eu participei disso daí, eu fiquei em último, cara. Cara, eu comecei como? Fiquei em último, cara. Fiquei em último. E eu tive bons feedbacks e footbacks, assim, de críticas construtivas. Mas, na verdade, eu não soube tirar foto. Tanto que depois eu participei de outro concurso com a foto correta e eu ganhei medalha com a mesma miniatura. Anos depois, até o tio Zebra falou. Ô, moço, isso aí é aquela mesma miniatura? Eu falei, é. Não, não é. Eu falei, é, cara. Só que agora eu consegui tirar a foto melhor. Naquela época eu não sabia se o celular era uma bosta, então. Não, cara, era isso aí. Eu tirei uma foto aqui, botei ela na garagem, em cima do carro, pra pegar uma luz. Amigo, se eu sabia lá tirar foto de miniatura, eu também nada. Pois é, cara. Ah, o que ele falou aqui? Ó, o importante é não absorver de forma negativa. Infelizmente, algumas pessoas destroem nas palavras. Eu ouvi frases, que lixo. Não, falou. Como o brasileiro gosta disso. Então, esse tipo de comentário pode afastar muitos iniciantes, né, Márcio? Infelizmente, né? Pode mesmo. Mas eu vejo, assim, eu acho que a galera também evoluiu hoje em dia. A gente teve muita briga por causa disso mesmo. Acho que até a galera deu uma reconhecida nisso daí. Vale mais um comentário pra ajudar? Claro. É que não vai servir de nada também. Ó, às vezes, você vê que o cara tá começando. Você não precisa falar, ô, calma, você tá no caminho certo. Você me falou isso. E pior que tá bom mesmo, porque eu lembro que eu pintava, eu olho e falo, ah, ele tá a mesma coisa que eu tava fazendo, tá ótimo. Sim. E tem gente que ainda vai além, começa melhor ainda, né? Então, assim, eu acho que esses comentários, como você bem disse, a gente já eliminou bastante, né, cara, da nossa... Pelo menos nos grupos que eu faço parte aí, a galera não tá desse jeito mais, assim, né? Não sei. Pode até ter, assim, um comentário isolado ou outro, mas pelo que eu tenho visto, acredito que não. É. E assim, tem níveis... Não tem problema nenhum você pintar a pintura básica, galera. Não tem nada a ver. Ah, mas eu não pinto igual o fulano tal que tem o curso X, que cobra não sei quanto. Cara, não tem nada a ver, cara. Aquilo é um tipo de pintura. O seu tipo de pintura é outro. É tipo básico pra mesa e tal. E tá ótimo, não é verdade, Márcio? É verdade. Inclusive, já falaram comigo várias vezes assim, ah, pô, tenta estudar isso daqui e tal. Falei, cara, olha só, eu pinto aqui da maneira que eu gosto aqui. Algumas técnicas eu já até aprendi e não uso mais. Que é muito assim, às vezes, que não gostei mesmo. Não gostei mesmo. Já fiz, já tentei, experimentei, peguei a minha pintura e ficou bacana. Mas não é muito meu estilo. É, mas tá certíssimo. Você tem que pintar aquilo que te traz prazer. Do jeito que te traz prazer. Eu comecei também pintando pintura básica, eu fui estudando devagar, como você tá falando. Aos poucos, se isso for trazendo alegria pra você e prazer pra você, você vai fazendo. Senão, você vai no seu caminho mesmo e acabou. Não é? Ninguém tem... Esse que é o lance do hobby. Não precisa ser todo mundo profissional. Todo mundo tá dentro do hobby, né? Porque tem muita gente, que eu tenho certeza, Marcio, que deixa de entrar no nosso hobby. Deixa de participar desse magnífico hobby, porque acha que tem que pintar igual eu pinto já no começo. Não é isso. Igual... Não é? É, várias vezes eu já mandei uma foto assim, num grupo de board game geral que não tem nada a ver com pintura. Aí a pessoa fala, pô, eu queria ter esse talento. Pô, cara, só começar. Começa que vai chegar lá. Às vezes até eu guardo umas fotos do meu segundo board game, que é o Mansions of Madness, que é uma miniatura péssima, eu estraguei pra caramba. Eu falo, ó, isso aqui foi minha primeira pintura. A pessoa olha, eu falo, nossa, que diferença. Eu falo, cara, é isso aí, não é talento. Foi eu treinando ali sempre, durante anos, né? E fui evoluindo, evoluindo, evoluindo. Algumas eu já repintei, outras eu deixei guardada pra, assim como recordação mesmo, e fica. Pois é, cara, pois é. Eu acho isso muito importante a galera saber. Por exemplo, eu nunca tinha feito o plástico modelismo. Eu tô fazendo o meu Sherman aqui. Tudo bem que eu fiz umas cagadas e tal, porque é normal, primeira vez, perdi um pedaço do negócio e tal. Mas, cara, não foi um bicho de sete cabeças. E com as aulas que eu assisti lá do blog do Chiquito, eu montei de boa, cara, entendeu? Tudo bem, eu sei, é um negocinho pequenininho e tal. Mas me interessa, se eu não tivesse, se eu tivesse medo, eu ia fazer um monte de caca. Não, tem que meter a cara, fazer e tal. Deu errado, vamos fazer outro e tal. Mas a galera fica com essa, cara. O primeiro tem que ser já, sabe, Oscar. Não precisa, não é verdade? Não precisa, não. Tem gente que acha que vai estragar a miniatura. Existe coisa pra tirar tinta, mas você não precisa, você não vai estragar a miniatura. A miniatura é sua, você não vai estragar ela. Você que tem que achar ela legal, se você não achar ela legal, você vai estudar pra evoluir. E aí, um dia, quem sabe, você pode voltar nela, melhorar. E sem falar que hoje em dia, todos os kits de pintura que você compra, daí, você tem miniatura, você tem impressão 3D pra você começar, várias coisas. Tem miniatura de metal, você joga no thinner, depois é mais fácil de tirar ainda, né? Tem tudo isso. Ó, o Soeiro aqui fez uma ótima participação. Boa noite, mestre lúdico e Márcio. Professor, cara, professor. Comentários negativos, construtivos, são sempre bem-vindos, mas comentários maldosos, mal-educados, eu ignoro. Tá certíssimo, Soeiro. E olha, recebo muitos maldosos. Mas, ó, o Soeiro é um puta de um plástico modelista completo, tá? Ele já fez o Lampião, foi bem pra caramba. Enfim, aqui na Missão Lúdica. É um cara esforçado, um cara estudioso, um cara que gosta de estar na bancada e de ir por desafios. E ele, dentro do ferromodelismo, ele já é um cara notório. Ele vai falar que não, mas é. Então, assim, pô, o cara falar mal do trabalho do cara é uma piada, porque o trabalho do cara é top, sabe? Mas, às vezes, é só pra poder tentar jogar. É, cara, é... Ah, bicho, eu nem ligo, sabe? Só que, não sei se você percebe uma coisa também, Marcio. Aqui no Brasil, você posta algo, você tem lá 30 curtidas. Tudo bem que o Facebook tá morrendo no Brasil. Talvez lá fora não, não sei. Mas, assim, cara, eu posto uma miniatura aqui no Brasil, é três curtidas, quatro curtidas, em grupo que, antigamente, só chovia curtidas. Aí, eu posto num grupo gringo? Pô, aí os caras vêm, pô, que legal. Poxa, eu vou copiar a sua paleta. Pô, que legal, cara. Nossa, que bacana, hein, tal. E eu percebo que nós temos uma... Culturalmente, a gente é difícil de curtir as coisas dos outros. Mas se explode o canal. Se eu tivesse aqui com 200 mil inscritos, aí o cara curte só pra puxar o saco. Pior que eu era assim também. Só que quando eu comecei a postar de mim, acho que eu via que o negócio não desandava, eu falei, cara, é difícil. É difícil, você vai aqui no Brasil. E aí, de vez em quando, os novatos me seguem também, eu vou lá, sigo, curto também, tento, porque essa galera sofre no começo mesmo. E essa coisa do grupo gringo também, eu faço parte de alguns grupos aí, de miniatura de gringo, que você posta lá, a galera quer saber a receita, quer saber qual time você usou, qual o nome, como é que você fez. Não, cara. É, cara. Os caras já se libertaram dessa parada aí, de tipo, nossa, ele fez... Cara, eu curto quando um outro cara curta que trabalho legal, acho que eu nunca vou conseguir fazer. Eu acho muito bacana isso, cara. Entendeu? Se for todo mundo fazer tudo igual, é chato pra caraca, né, velho? Sim, sim. Então, né? Ai, sei lá, cara. Mas é assim, quando eu vou pintar uma miniatura assim que tem mais de uma, eu dou um diferenciado de uma da outra, porque ficar tudo igual não dá. Pois é, mas aqui no Brasil sim, cara. Tem um monte de cara que me segue aqui, que o cara não curte uma, cara. Coloca o cara e não curte. Eu tento curtir de todo mundo, não dá pra curtir. Não dá pra ficar lá, né? Mas apareceu pra mim, tá curtido. Tá sempre por me perguntando, coloca um setador do show, que é pra participar, pra... A galera não se junta nessa parada. Pessoal, vamos se juntar, aí todo mundo que pinta e tal, comentar o do outro e tal. Nos meus você pode até criticar, pode vir e falar que tá feio, porque quanto mais engajamento, melhor. É sempre bom. Eu acho que era melhor voltar lá atrás, viu, cara? Porque os caras metiam o pau, porque ele tinha mais engajamento. Soeiro comentou aí, só um comentário aí, que ele tá com o ícone dele aí, eu tô com a brusa ali da foto dele ali. Ah lá, cara, o Slayer, show de bola. Eita, nós. Ai, ai, viu? Quando você começou, então, você teve dificuldades aí com o material, né, cara? Tive, eu não fazia ideia do que era pintar uma miniatura com que tinta que seria. E era a tinta que eu tinha, a tinta de PVA, porque é o que o brasileiro acha que a tinta de PVA é a tinta de artesanato pra tudo. Nem me fale. Então, fiz uma... Acho que a gada era... Até tinta PVA brilhosa, eu sei. Nossa, cara. E o pior é que aí você não consegue evoluir, cara. Demora muito tempo a evoluir com o PVA. Difícil, muito difícil mesmo. Entendeu? Eu tenho... Pois é, cara. Eu demorei, cara, demorei anos, cara. Anos não saía do lugar, cara. Ficava no mesmo lugar, assim. E eu treinando, treinando, treinando. Mas caramba, que esses caras fazem? Esses caras não é possível. Era tinta, velho. Aí tem gente que fala assim, é... Um bom pincel é muito melhor que uma boa tinta. Tem razão. Mas tem coisa que tinta faz que outra tinta não faz. É porque, assim, a tinta de PVA, ela pode ser usada. Pode. Não pode ser usada. Não, você tem que saber usar, não é só você chegar. E como iniciante, você não tem isso, né? É. E ela não é amigável pra início. Exatamente, cara. Eu comecei por isso. Você é louco. Márcio, só pra galera saber. Tem um processo que a gente faz, pessoal, pra aumentar ali o... como é que fala? O foco, né? Nas partes mais... Mais profundas da peça, que são minúsculas. Às vezes você não consegue chegar lá com o pincel, principalmente quando você tá começando na pintura, você não consegue lá fazer contorno e tal. Você nem sabe sair da sombra e ir pra luz. Não sabe melhor disso ainda. Aí você usa uma técnica que a gente chama lá fora, chama wash, e aqui no Brasil a gente chama de aguada. Tem a técnica em português, tá? A técnica dentro das artes brasileiras. Então tem o aguada. Ou, lá na Espanha, lavado. O que que é isso? É uma tinta que você... Depois que você faz a pintura básica da miniatura, então, por exemplo, pinta a cor de pele normal. Aí eu pego uma tinta, né? Então, pele normal, né? Sei lá. E aí você pega, então, uma tinta mais escura, né? Com aquele tom de pele mais escuro, deixa a tinta bem diluída e passa na miniatura. Agora eu vou perguntar pro Márcio só pra vocês verem. Ô, Márcio, você pegar uma miniatura pintada com PVA e o Cepasso acha, o que acontece? É, fica tudo sujo. Sujo. Pois é. Pois é, porque ela é porosa. É. Parece que a miniatura caiu na poça de lama. Então, cara. Aí eu fazia, eu falava, caraca, esses caras fazem mágica, velho. Que tamanha, tentava e fazia. E se eu olhava ali no negócio, falava, cara, não entra aqui o negócio, nossa, por que a tinta não tá correndo pra cá? Então. Não vai. Pois é, cara. Por isso que é bom hoje os canais, né? Quando eu comecei, não tinha canal, cara. Não tinha, falando de nada. É igual, isso que eu comentei agora a pouco também do kit de pintura. Pô, isso demorou muito a surgir, cara. Faz o quê? Um ano e meio, dois anos que as lojas de roda, assim, de pintura mesmo, começou a fazer isso daí junto com a impressão 3D, né? Porque não tinha uma coisa, assim, focada pra vender um kit de iniciante. Esse kit de iniciante é uma coisa muito importante pra quem tá começando mesmo. Bastante mesmo. Pois é, cara. Você sabe que se o cara estudar um pouquinho a alquimia das cores, né? A teoria das cores, ele compra as cores básicas e algumas cores pra facilitar pra ele, como o marrom, o marrom escuro e tal. E acabou, né, cara? Eu não, quando eu comecei... Cara, eu já acredito, cara. Eu comprei um monte de cor e tal, pá. Mas aí depois você vai aprendendo, você fala, pô, dá pra fazer tudo com básica aqui, fica legal pra caramba, né? Sim, pior que é, cara. Eu, assim, eu tenho uma boa intuição na junção das cores. Não sei, porque antigamente eu fiz curso de desenho e tal, mas com a tinta eu meio que tenho uma prévia do que a tinta vai virar quando eu misturo uma com a outra. E vou fazendo os testes mesmo. Eu compro uma porrada de tinta porque eu roubo a parte como condicionar a tinta, né? Mas dá pra fazer tudo. Você não precisa ter todas as cores. Esse kit iniciante é que te dá uma gama legal e o resto você mistura e faz tudo. E outra, hoje, por exemplo, você tem a tinta pro hobby como, por exemplo, da Tom Collor. Sim. Eles são meus patrocinadores, mas eu tive a sorte de ter um patrocinador que tem uma boa tinta brasileira. Ainda não é uma tinta estrangeira. Você vai ver, então, em pouco tempo. Vocês vão ver em pouco tempo. Depois vocês vão falar, caramba, perdi tempo, podia ter... Que já vem a tinta praticamente pronta pra você usar no pincel e fácil pra você usar no aerógrafo. Cara, quando eu usava Acrilex, era um deus nos aguda, velho. Hoje tem. Por exemplo, lá no bolo de Chiquita ele fez dar uma fórmula caseira pra fazer um diluente pra usar no aerógrafo. Ajuda pra caramba. Mas na época não, cara. Era água, era não sei o quê, misturava com não sei o quê. A gente não sabia de uma fórmula legal, né? E, bicho, hoje os caras já têm uma tinta que já tá praticamente ali no ponto pro cara jogar na mini. Então tá bem mais fácil, né? Você não acha, Marcos? E é aquilo também. Cada tinta ela tem um ponto de diluição que pra se começar acertando é muito complicado. Uma tinta que chega pronta já pro cara usar assim, quase pronta, né? Digamos assim, vai modificar um pouco de um uso pro outro. Mas é muito bom ter mesmo, né? O pote também ajuda bastante, cara. Você pegar aquele potezinho da Acrilex ali e me chorou quando ele conhece. É complicado. E assim, dá pra pintar com a Acrilex. Não vamos mentir. Dá pra pintar com a Acrilex. Não é uma tinta porcaria, galera. Hoje é uma tinta boa perto do que já foi, né? A tinta, mas não pode ser PVA. A menos que você use alguma técnica e tal porque eu deixei pra uma outra oportunidade. Mas assim, ela tem a especificidade da PVA. Então a PVA, você vai passar num lugar muito cheio de textura que você quer tampar, ela tampa. Já a acrílica, não. Ela vai realçar as texturas. Essa é a ideia. Então você tem que saber o que você está usando. Então dá pra pintar com a Acrilex. A Acrilex acrílica, né, pessoal? Não a PVA. Mas ela tem os problemas dela. Ela é arenosa, ela é bastante pastosa. Então você tem que ter mais cuidado pra achar o ponto dela, né, Marcio? Isso. E cada cor tem uma diluição também. Não adianta você pegar ali uma e querer diluir ou não. É verdade. Marrom igual um amarelo. Não vai. É verdade. Tem toda razão. Tem toda razão. E fiquem atentos que está pra chegar as novas cores da Tom Colors. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Tá bom, galera? Vai ter mais pigmento, vai ser mais concentrada e mais saturada. Então é pra nós que curtimos aí o mundo da fantasia, da ficção científica, das miniaturas e dos colecionáveis. Fiquem atentos. Guarde seu dinheirinho aí sagrado. porque vai chegar no mercado a tinta que vai revolucionar o Brasil, hein? Bom, eu não tô falando porque é meu patrocinador. Não pode perguntar pra outros aí que não é patrocinado pela Tom Colors que ele vai falar meu copo 6. Vamos lá. outros robes, Marcio? Marcio? Opa, cara... Joguei-me... Borde? Vitura, Borde... RPG? Não, RPG eu não sou muito chegado, não. Não, olha... Eu não sou lá muito do joguinho de imaginar, não. Brinco muito com meus amigos que jogam e falam que vocês ficam na imaginação aí que eu fico no real pra cá. Tá certo. Tá certo, cara. Filmes e livros, curte também. Cara, sério, eu vejo muito livro, eu leio bastante ali, tem umas cardinhas ali atrás pra te dar de cara. Tô vendo aqui, ó. E tô um pouco parado que o tempo vai faltando cada vez mais, mas eu gosto bastante também. E eu acho que eu vi Senhor dos Anéis ali também. Tem, tem tudo. Temos, né? Minha cabeça tá na frente aqui. Pra onde que eu vou? Tá lá. Tem Star Wars, tem Senhor Zanetti, tem Harry Potter, tem Lovecraft também que é o meu favorito. Temos miniatura aqui em cima da Marvel. Eita, peraí. Tem Conan aí também? Tem Conan? Não tem, não. Mas, você precisa ler Conan, é muito divertido, cara. Eu tenho um amigo que é fã de Conan pra caramba. Cara, é top, velho. É top. A escrita do Howard é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Diferente dessas aí, tá? Mas é bem bacana, cara. Muito, muito legal. Pô, legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Você também curte fazer cenários e tal, Marcio? Um pouco. Dentro da miniatura, sim. eu costumo fazer, assim, de vez em quando. Principalmente quando eu comecei a pintar Wargame. Aí eu comecei a fazer Star Wars Legion, peguei umas miniaturas de Warhammer também e eu queria fazer um cenáriozinho ali na base deles. E aí eu comecei a ver essas coisas também. de Warhammer eu não cheguei a fazer ainda. Não cheguei a nenhum fazer, não. Já queria fazer, mas eu acho que me falta aí alguma inspiração pra mim fazer ainda. Show de bola. Eu tenho uma... na cabeça, inclusive... Desculpa. Eu tenho uma do senhor desanelamento que você falou. Eu tenho todos eles impressos da 3D em 3D e pretendia fazer um condado ali, fazer um negócio, mas ainda não botei em prática não. Mas tenho essa vontade. Perfeito. Vamos lá aqui, ó. O Jonatas Leão chegou, mandou boa noite. O Uni Roland, o Vinícius também, mandou boa noite pra nós. Um dia a gente vai conquistar o Vinícius aqui pra ser nosso patrocinador também. Ele faz compressor de ar, motor de geladeira. Show de bola. Jonatas Leão também falou, venho pensando em um curso de desenho. Acha que vale a pena, então? Tem alguma sugestão? Perguntou pra você. Cara, eu... Assim... Ele vai te dar uma noção, tá? Uma coisa que o desenho é legal, às vezes, pra você pegar na pintura é você fazer um esboço no papel. Você faz um esboço daquela miniatura, pega até um desenho assim e faz um teste de cor, pra você ver o que você acha que vai combinar com o quê. Sugestão de curso, assim, eu não fiz nada profissional, foi um cara da área aqui que dava aula, eu fiz com o meu primo, uns amigos aqui, a gente fez, ele ensinou uns esboços pra gente e aí eu tive uma noção. Não sou lá o melhor no desenho, não, mas me deu uma ideia de cor. Pra eu ter cor. Fazer uma ligação de uma cor com a outra, o que combina com o quê. Dá uma noção básica, mas a pintura é um pouco diferente, sim. Ela tem uma diferença bem grande pro desenho. Show de bola. É, eu acho assim, ô Jonathan, tudo que você fizer em relação à arte, que a pintura de miniatura, pra mim, é uma arte, o plástico de modelismo geral, ferro modelismo, cenário, o que mais aí, pintura de tudo que a gente fala aqui do miniaturismo, pra mim, isso é arte. E é arte fantástica, tá? Arte fantástica. Tudo agrega. Tudo agrega. Então, você vai fazer, por exemplo, um curso de pintura, de desenho, você vai aprender sombra, você vai aprender luz, vai te ajudar no No Metallic Metal, vai ajudar você no LSL. Então, tudo pode ser pouquinho, mas ajuda. Agora, o que vai ajudar mesmo você, é você pegar o pincel e praticar aquilo que você estudar. Uma outra coisa que eu tô pensando em começar a fazer também, é isso aqui, repintar cartinha de Pokémon. Opa, a turma gosta também disso aí, cara. Eu acho bonito pra caramba, eu tava até tirando a tinta de um E-Foil aqui pra tentar começar a fazer, vou ver se eu me saio bem nessa situação aí. E as regras oficiais permitem a modificação? Porque o Magic permite. Não, acho que não. Não, porque no Magic permite. Você faz a modificação sem você mexer na parte da regra da carta, você pode modificar à vontade, porque você tá fazendo em cima de uma carta original. Então, você pode fazer e você pode usar no campeonato. Até no Mundial. A minha ideia seria tirar todo o texto da carta, por exemplo, pegar aqui, tirar todo o texto da carta e fazer o cenário nela toda. Ah, aí você vai mudar tudo. É uma arte mesmo, fazer uma brincadeirinha. Mas eu tenho uma... E outra, se você quiser isso lá no Instagram, TikTok, Hells, você faz vídeos rápidos, você vai bombar, velho, a galera ama essas coisas. Eu sigo uma galerinha que fica olhando e fala, pô, cara, o cara começou um negócio desse aí, que era uma expandida nesse negócio aí de pintura. Cara, tem gente que tem a arte básica. Básica, o que que é? Uma boa, uma pintura básica normal, sem frescura, sem nada, uma pintura básica, básica mesmo. A parte de craft, de montar o cenário, normal, básico. O cara arrebenta, cara, de fazer Pokémon, de pintar, achei esse Pokémon, vou fazer uma Pokébola para ele. Eu sigo um cara lá, acho legal para o caramba, porque ele é mestre no básico, mestre para fazer o básico. Eu já convidei ele para vir no canal, mas ele não quer vir, ele acha que ele, entendeu, não tem nada a ver, tem super a ver, mas não quer vir. Mas enfim, para você ver, eu pinto miniatura e estou interessado em fazer isso. Tem uma ligação, né? Tem, claro que tem. Uma coisa é a mesma coisa que a outra. Você vai mexer com tinta acrílica, pincel. Você vai misturar a tinta, você vai ter que fazer a cor, você vai ter que ter ideia de qual cor botar, porque ali só tem uma imagenzinha. Você vai ter que criar o nerd. Sim, sim. E quanto mais próximo da pintura, quanto mais próximo do outro, mais tem a transição de habilidade. É verdade. Parabéns, é isso aí. Ah, Mário Silvio também colou aqui, nosso padrinho. Boa noite, professor Márcio. Ótima live, obrigado. Cadê os outros padrinhos, né? Já estamos aí com quase 70 padrinhos. Cadê aqui, para bater recorde nessa live aqui, com 70 pessoas? O Gabriel Arcanjo falou o seguinte, aguardando o BTK pintar a escultura do Cthulhu, do Death My Die. Pô, cara, eu tenho um amigo que tem essa escultura, ele queria pintar... naquela gigante? É. Você é louco, velho. Acho que é 55 centímetros. Ah, pô, cara, só de pinta é mil reais. Não, vai muito, cara. Vai muito. Vai muito? É caro demais para pintar aquilo ali. Eu estava até conversando com um rapaz que pintou a bola, ele falou, pô, pagou, pagou bastante ali, quase os preços dela mesmo. Mas é isso mesmo. Aí eu até falei, ele falou comigo há pouco tempo também, inclusive. Aí eu falei, pô, cara, vou terminar essas comissões que estou fazendo e eu osso isso aí para você. Mas, pô, eu também queria pintar ela. Eu quero pintar ela. Vai ser um trânsito grande mesmo. Não sei nem se vai me... Um spot inteiro aqui de tinta. E aí, se for usar o ash, usar o ash de pintar óleo. Não, eu tenho... Pô, eu devo ter três wash aqui, pô, eu tenho o da Arsenal, eu tenho o da... mas se for usar o da Arsenal, você vai usar 30 potinhos, velho. Mas tem que ser. Pois é. Do, do, a tinta, o ash de tinta óleo, se você fizer ele bem feitinho, tal, pá, e aí, cara, você faz pra caramba, vai render pra caramba. Não, tem uma coisa assim. Só que aquele tal negócio, né, é um cheiro forte, eu gosto de tudo. E tem que esperar secar, enche o saco, mas também tem uma parte boa também. Depois você pode ir lá com algodão, com o cotonete, dar umas limpadinhas. Tem essa parada também. Mas vale a pena, viu, cara, se você aceitar esse desafio, você cobra certinho, você acha que cobra, porque a arte é sua, então, a arte, o valor que impõe é o artista. E aí você vai se divertir pra caramba, Marcos. Não, eu acredito que sim, eu queria, inclusive eu quase peguei ela nesse último kickstart, só que o valor também não é muito agradável, não. Aí eu acabei deixando pra ela, falei, vale a pena, não. Vou pintar a pequena mesmo, eu tenho a pequena, até hoje eu não pintei, mas vou fazer ela, eu gosto muito do culto. Essa grandona seria um desafio grande mesmo, aerógrafo e eu chorava o dia todo aqui pra fazer ela. E você só tá nas miniaturas de jogos referentes a board game, algumas miniaturas de impressão 3D, ou você já tá também entrando em alguma coisa de colecionável, impressão, como é que tá? Então, eu tenho, o que que eu fiz? O board game, ele é muito bom pra você pintar, uma coisa completamente divertida, é o qual eu mais gosto, porém eu acho que sim, às vezes uma miniatura pra você evoluir, a impressão 3D é muito boa. E aí foi aonde que eu comecei a pegar os 3D, eu tenho aqui em cima, tem algumas aqui, que eu mandei imprimir, eu comprei, de cast de resina, pra poder evoluir mesmo. E aí eu gostei pra caramba, inclusive é uma das que eu acho muito bonita mesmo que eu fiz, mas, eu curto, eu curto. Prefiro as do board game, que eu uso elas na mesa, eu olho, coisa divertida pra caramba, o jogo fica completamente diferente, mas curto também aqui, de botão de colecionar nos negócios, inclusive quando eu comprar meu impressor, o que eu devo fazer de miniatura é brincadeira. Ó, pessoal, aquela hora, eu não tinha achado, mas achei agora aqui, no Instagram do Márcio, as miniaturas que ele comentou aqui, que a gente estava falando, que é as miniaturas do jogo... Do Dark Souls. Dark Souls. Então, eu vou passar aqui por vocês, infelizmente, com o Instagram, ela fica pequenininha assim, pessoal. só pra vocês terem uma ideia aqui, das primeiras pinturas do Márcio, olha, a pintura básica, bem feita, pincel no lugar certinho, nada passando. Essas aí, eu dei uma melhorada nela no futuro, mas, tipo, isso aí é brincadeira, cara. Pô, cara, isso aí na mesa, já faz um sucesso, você tá com o ar. É completamente diferente, você botar um negócio desse, coisa cinza, pô. Pois é, por isso que eu falo, cara, você começa, velho, começa que você vai ver, você vai fazer sucesso. Olha aí, pessoal, que legal, ele já colocando azul, já fazendo umas luzes diferentes, também é do mesmo jogo, pessoal. Isso aí foi um dry brush aí, que eu fiz azul aí, em cima desse pratejado, que ficou legal pra caramba. Sensacional, cara, sensacional. Olha que bacana, pessoal, aqui já no bronze, muito bacana, cara. Aí ele já jogou envelhecimento aqui, né, Márcio? É. Hoje em dia, eu não gosto tanto, não, falha melhor, mas tá aí, a miniatura tá assim hoje ainda, na caixa. Não, mas tudo que você fizer hoje, que você fez ontem, você vai fazer melhor, isso aí fica frio. Só que eu mando ela assim, eu mando ela assim, porque eu passei por ela aí. Inclusive, Márcio, isso é uma das coisas que as pessoas precisam aprender, as pessoas ficam assim, ficam muito presas nisso, não tô falando que é você, pelo amor de Deus. Ah, mas se eu fizesse essa miniatura hoje de novo, eu ia fazer muito melhor. Tudo que a gente fizer hoje, hoje vai ser melhor do que a arte de ontem. É assim que a gente fica bom, melhorando. É, exatamente. E tem orgulho desse que você fez, se você não tivesse passado por essa, você não ia chegar nessa última. Tem, mas aí tá até no meu Facebook, eu gostava desse negócio tudo, aí tá tudo com o teclado, quem quiser achar, tá aí. Isso aí, pra mim tá bom, cara. Olha aí, isso aqui é igualzinho do jogo, galera. É. Ele é assim no jogo. Muito legal, cara. Tá vendo, pessoal? Bacana. Da hora, cara. Ele colocou o sangue já aqui, da hora. Aquele verniz vitral da Klelex ali, que estraga o pincel na mesma hora. Na mesma hora, cara. E só aquilo ali, nossa, meu pincel foi embora. Tem que comprar pincel bem baratinho, pra você jogar fora mesmo. Ficou bem. Mas ficou perfeito, gostei, cara, gostei. Muito bom. E as fotos também, é uma desgraça, né? É, na verdade, algumas fotos sua aqui, Marcio, ela não tá ruim. É o foco que tá no lugar errado. O foco aqui, dessa daqui, por exemplo, tá aqui na... Não tá nela, entendeu? Mas eu tenho um vídeo bom aqui no canal, explicando de forma bem básica, bem facinho como tirar foto. Que a galera também cagou pra esse vídeo, viu, cara? Fiz o vídeo e tal, falei, pô, vai bombar, porque ensinei de forma bem simples. E é uma coisa que a gente pede, né? Vai, na vez, você vê no grupo, ah, não sei tirar foto, queria aprender a tirar foto na cadeira. Pois é. Vai procurar também. Tá satisfeito e vai assim mesmo. Pois é. E pior que é, eu, olha aí, pessoal, ele pintou o Senhor dos Anéis, que nem o do professor Lúdico. Então, esse daí, foi um jogo que me, foi a primeira evolução que eu tive. Foi quando eu comecei a aplicar técnicas, fazer o sombreamento, o pré-sombreamento, começar a botar uns wash mais aplicados. Pô, ficou bom, velho. Foi esse aí que eu comecei a procurar evolução. E aqui você usou verniz da Acrylex? Foi o Acrylex de spray. É, por isso que ele fica um pouquinho com brilho. Cara, pega um verniz bom, a base de água, bem fosco, soca nela, pra você ver a mudança que vai dar. Hoje em dia eu mudei esse verniz. Eu tenho uns outros verniz ultra fosco, que eu dei uma misturadinha com verniz fosco, e passei por cima dela, deu uma melhorada mesmo. Sensacional. Olha ele já fazendo aqui as bases. Isso aí, foi quando eu catei um negócio aí, eu comecei a fazer as basezinhas todas nesse jogo. Opa, esse jogo também tem as miniaturas. Eu tenho essas miniaturas, eu ganhei pra pintar, cara. São sensacionais, né? Esse eu comprei pra pintar as quatro miniaturas dos bichos, depois vendi. Legal que você fez ele diferente, geralmente a galera faz ele azulzão, né? Sim. Pô, cara. Nele, eu queria treinar pele. Nossa, cara, ficou muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu queria treinar, eu fui e coloquei assim. Caramba, cara, parabéns mesmo. Esse jogo, quando eu vendi, o cara queria orçar comigo o restante do jogo, pra mim pintar. Olha aí que legal, cara, o gorilão aqui do fogo, mano. Que show. Essa daqui que eu achei que eles podiam ter mandado melhor, né? Na miniatura, né? Sim, sim. Podia ter feito ela inteira mesmo e boa, né, cara? É, né? Dá pra dar uma melhorada mesmo. E aqui o troll também, que é legal pra caramba. Adoro troll. Começando a já aplicar os roxas ali na marretinha, ali tem um, acho que fica mais legal. Foi aí que eu comecei também a usar um, tá aí, quintazinha. Tá ótimo, cara. Tá ótimo. Então, olha aí, pessoal, como qualquer um pode... Ó, essas aqui, o professor Lúcio também pintou. Olha aí, que da hora. Esse aqui é difícil, vai fazer essa pele, que é desgraça. essa miniatura do começo da Fantasy Flight, nossa senhora. Cara, eu sei que eu pintei essa miniatura pro... pro... O que sempre comprava minhas pinturas, né? Não faço mais, mas... pro doutor Marcelo Campinas, grande amigo meu, e, cara, eu não lembro, mas como eu fiz, cara. Eu sei que a pele ficou legal, mas eu não lembro, mas eu não lembro, pai, cara. Eu sei que eu tinha que fazer um monte de loucura, né? pra ficar aquela... aquela pele doida. Olha aí o lutante. Vou te falar, esse jogo, eu passei ele pra um cara que pinta também. Você conhece aí, o Sadi. O Sadi, sim. É. Eu passei pra ele e clavou pra caralho, botou o bagulho pra diluir. Eu falo, porra, essas miniaturas foram feitas com o Key Prime aqui. Eu falei, irmão, eu nem te conto, não, cara. É? Não te contar, não. Eu fiz uma troca com ele, porque ele queria o inglês e eu queria o português. Quando eu comprei o jogo que não tinha saído, eu fiz uma troca com ele. mandei lá pro Amazônia. Bom dia pra caralho. Pô, essas miniaturas aqui é guaiaba, hein, velho? Pô. Essa aqui é difícil de pintar, bicho. Parabéns, cara. Melhorou. Melhorou hoje em dia. Eu fiz uma comissão dela há pouco tempo e melhorou os últimos prints. Nossa, cara. Parabéns, cara. Eu tenho ele aqui e eu desisti, cara. Não, o meu também eu desisti. Tá na metade. O cara, olha... Foi essa daí, a do campeonato. Do... Pô, mas tá bom pra... E você... E você... No campeonato do tio Zebra, né? Do Zebra, Zebra. Isso, Zebra. Isso. Esse daqui, você... Se eu não me engano, você entrou como iniciante, não foi? Sim, como iniciante. Cara, mas quem falou... Arrompia no começo ainda. Não, cara, só... Isso daqui é tinta acrilex, ela fica assim mesmo, não tem muito o que fazer. Você tava no começo. Sim, mas aí... Os jurados eram gringos também, né? Uhum. Eles tinham... Ah, cara, eu achei legal. Eu achei legal, cara. A foto também não é das melhores. Acho que eram três fotos. Uma de frente, uma de perfil e uma de escostas. Ah, cara, não tá ruim, não. Sinto muito jurado. Eu amei, eu amei essa miniatura na época. Esse aí, um jogo que... Outra goiaba aqui. Nossa senhora, tem que fazer essas bases pintadinhas, porque... Ah, você é louco. Nossa. A galera não sabe. Não é porque o cara pinta básico que não dá trabalho, pessoal, né? Aí o cara quer pagar cinco reais cada miniatura. Eu não pinto. Não dá, não. Uma miniatura dessa aqui pra mim, aqui pra eu fazer legal, é uns 80 pau, porque eu vou ficar aqui dois dias aqui pra caprichar nela. Cara, esse chãozinho amarelo ali com pés ali... Ah, se não. Esse morro que ele não me deu de problema. E pra arrumar as rebarbas? Pô, é horrível, é horrível. Não tem conta. É, cara. Depois nós voltamos... Ah, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, tá pra vocês seguirem o Márcio. Tá aqui na descrição do vídeo também, clicável, mas se vocês quiserem seguir também, quiser colocar, ó, arroba BTK Minis. BTK Minis. Tá bom? Sim. Vamos seguir aí, vamos aumentar aqui de 530 pelo menos pra uns 550, galera. Tem 20, mais de 20 pessoas aqui na live. Vamos lá se inscrever. Né? Tem muita coisa bacana aqui do Márcio. Vamos voltar então aqui com o Márcio. Cadê, cadê, cadê? Quero fazer mais uma pergunta pro Márcio. Márcio, no Márcio, no Márcio, na pandemia, você pintou pra caramba, aproveitou pra se desenvolver bastante, ou não? Não. Eu também. Na pandemia, deu uma desanimada, de que em geral, e aí não consegue engrenar, você faz uma coisa, mas não consegue. Eu tive um bloqueio, cara, como você. Não conseguia pintar, não conseguia fazer nada. O canal que me salvou aqui, cara. Já que é, cara. No começo, assim, eu tava, fiquei bem ruim mesmo. Não pegava pra pintar. Depois de um tempo, eu comecei a pegar umas coisas, mas não foi nada acelerado do que já não fazia, porque o ânimo não é, não é tão grande, assim, um negócio desse passando. Depois, no segundo ano, eu já comecei a me forçar, sabe? Aí foi bem, mas no primeiro ano, cara, eu levei um susto, perdi meu voo também, aí conheci. A sorte que eu conheci, na verdade, foi assim, cara. Conheci o blog do Chiquito, comecei a assistir ele de manhã, ele me deu um tchan maior, falei, agora vou começar a fazer também entrevista gravada e tal. E aí, ele fazendo as lives dele, falei, pô, Chiquito, acho que eu vou fazer live também pintando aqui. Ah, mete a bronca e tal. E, cara, foi isso aí que deu uma salvada, porque eu tava num... Eu tava numa espiral, cara, louca. É, foi quando eu comecei a pegar. Eu vi mais vídeos sobre pintura do que realmente pintar. Eu via vídeo, pegava apostila, eu cheguei a assinar os patrons de uma galera que ensinava as coisas e fui atrás de conhecimento mesmo, porque pintar não tava batendo muito pra mim também, não. Pô, caramba, cara. Que coisa, né? Tem gente que, no primeiro dia, já arrebentou um pouco do bolão. Nós não, nós... Pra não falar que eu não fiz nada, pra não falar que eu não fiz nada, eu fiz uma base de tesouro que eu inventei, assim, um crepe. Quase ferrei minha mão. Por causa que eu... Por quê? Eu fiz fazer as moedinhas, Marcos? Com aquele furador de cinto. Nossa, nossa senhora. Aquilo ali é ruim. Mano, cara, minha mão, cara, ficou dura, não mexia mais, cara. Aquilo ali já é ruim pra furar cinto. Imagina pra eu fazer uma moeda lá. Puta... Aí eu fiz as moedinhas, cara. Só que você não faz 10, você não faz 6, você tem que fazer umas mil. Ficou legal. Ficou show de bola, Marcos. Não faço mais, não. Não dá, não dá. É igual... Nossa, cara. Eu peguei um kickstarter do Bloodborne que eu falei, pô, eu vou refazer todas as bases. Mas aí, o que eu tive na ideia? Pô, eu vou fazer com Durepops. Vou modelar isso com Durepops, fazer um chãozinho. Aí eu comprei aqueles rolos de textura de chão. Mas, bicho, o que eu fui fazer, de serrar aquelas miniaturas da base, porque eu não cortava o dedo a cada 20 minutos, não era brincadeira. Falei, cara, por que eu fui inventar de fazer isso? Hoje em dia, eu já pensei, pô, vou mandar imprimir umas bases, só cortar ela e fazer. Mas, pô, modelagem é complicadíssima para mim também. E, Márcio, nesse... Eu gosto. Quando você voltou a pintar, nesse meio tempo que você voltou a pintar, você... Estava escutando, né? Estou escutando. Você teve acesso a algum material que você não conhecia, que hoje você fala assim, cara, não sei como eu ficaria sem esse material hoje. Teve algum produto, algum insumo que você conheceu? Cara, deixa eu ver aqui. Pensando aqui... O Wash foi o primeiro, né? Que a gente só pintava do jeito que era, e depois o Wash foi uma coisa mágica que surgiu. Mas... Cara, o aerógrafo, para mim, acho que foi uma das melhores coisas que deu uma agilizada legal. Não faz mágica. Não faz mágica. Eu ainda prefiro pintar no pincel. Mas o aerógrafo dá uma melhorada legal em algumas coisas. Principalmente no... A luz na miniatura que você consegue fazer legal. Sim, e você junta os dois, né, cara? O pincel e o aerógrafo é imbatível, né, cara? Sim. Ibatível. Você vê o que o Anjo Giraldos faz, cara? Ele pinta tudo, depois ele ainda vem com o aerógrafo e faz o tal, e depois ele volta. O cara é o mestre de fazer as coisas no aerógrafo, tanto que agora ele lançou o aerógrafo com o nome dele. É, então, cara. Cara, é fogo. Fica muito bom mesmo. Eu vou fazer um merchandising aqui? Rapidão, né, Javorca? A senhora vai trocar de lugar agora. Agora você vai ficar pequenininho e o professor vai ficar grande. Tá bom? Falou. Vamos fazer um merchandising rapidão aqui pra vocês, pessoal? Pessoal, vocês já sabem, aqui o canal do Professor Lúdico é patrocinado pela Comitiva dos Dragões, a melhor impressão 3D que nós temos no Brasil para RPG, board game e war game, tudo em 28mm, com as melhores impressoras 3D do Brasil. Tá certo? Então, garanta miniaturas de qualidade ímpar na www.comitiva.com.br Ô, você tá doido, professor? Vai engasgar bem na hora do site. É. Então, vem conosco aqui, Lima Hobbies, o portal dos hobbies. Plástico modelismo, aeromodelismo, ferromodelismo. É... Esqueci agora. Ah, meu Deus do céu. Tá difícil hoje, hein? Vamos lá de novo. Lima Hobbies, o portal dos hobbies. Plástico modelismo, aeromodelismo, ferromodelismo, autorama! Lembrei, autorama. Colecionáveis, colecionáveis, articuláveis e board game, tudo em 12 vezes, sem juros. Isso, né? O portal dos hobbies, 12 vezes, sem juros. Então, corra lá na Lima Hobbies e garanta o seu hobby. Inclusive, hoje chegou pra mim aqui, da Lima Hobbies, né? Aqui, o professor Lúdico comprou lá na Lima Hobbies um acessórios de batalha para o meu Sherman. Olha aí, um por 72. Baratinho, galera. Corre lá na Lima Hobbies e compra o seu também pra fazer o seu Sherman. Beleza? Você vai encontrar, então, isso lá na www.limarobbies.com.br LVL Artes, especialistas em maquetes do ferromodelismo e também na produção de insumos para maquetes de todo o miniaturismo. Corra lá na lvlarts.wixsite.com.br e dá uma olhada no trabalho dessa galera. O nível é exportação. Beleza? Quantum 3D, a melhor linha de resina que nós temos no Brasil, é da Quantum 3D. Eles possuem vários tipos de resina diferente e cada uma para um objetivo. Então, corre lá, veja que mais vai encaixar ou no seu bolso ou no seu objetivo e faça a compra da melhor resina do Brasil. www.quantum3d.com.br E, finalmente, a nossa querida Tom Colors, que já é super famosa pela sua linha poliéster e agora apresentando para o público brasileiro dos hobbies de miniatura, a sua super tinta à base de água. É, cara! Agora nós temos uma tinta para o hobby acrílica à base de água brasileira. Show de bola! Da Tom Colors! E, em breve, você terá também a possibilidade de comprar novas cores pela Tom Colors com mais pigmento, muito mais bacana, né? Lá na Tom Colors, tudo à base de água. Show de bola, hein, galera? Tem também o Primer, que já é um sucesso total, fininho, super resistente, seca rápido, é muito top e não entope o seu aerógrafo. Por isso que é importante. Não entope o seu aerógrafo, porque Primer que entope o aerógrafo, afimaria, velho! Estou fora, certo? Então, Tom Colors na cabeça. Corra lá, então, na www.tomcolors.com.br e compre a tinta que está colorido no hobby no Brasil. Beleza? Vamos voltar aqui com o nosso convidado, que nós já fizemos o merchandising no canal do professor Lúcio, que dá assim... Mas, pergunto, só para uma coisa, só para uma coisinha, porque senão eles ficam chateados com o professor Lúcio. Só para avisar a vocês que nós temos aqui também, se você se tornar um padrinho a partir do nível 2, você terá todos esses descontos nessas super empresas que estão patrocinando e também apoiando o canal. 10% na Comitiva, 10% na Lima Hobbies, 5% de desconto na Quantum 3D, 10% de desconto na Tom Colors, 10% de desconto na Savit Modelismo, 10% de desconto na Green Stuff World, 20% de desconto nos cursos da Design Art, cursos de pintura e miniatura do Wargame, 10% de desconto na Acessórios BG, 15% de desconto na Decautos Brasil, 15% de desconto na Orgos Miniatura de Metal, tradicional para RPG, a gente falou, são miniaturas top, compra, deu errado, joga no Tinder, pinta de novo, e 10% de desconto na Amo MIG Brasil, é, cara, coisa de louco, vamos voltar para o nosso, acessórios BG, eu gosto para caraca do cara ali, o Maurício, gente boa para caramba, já fiz algumas coisinhas para ele ali, do acessório BG, a gente fez uns projetos juntos aí, nos grupos que a gente tem, gente boa para caramba, e o Estevro da Comitiva também, peguei muita coisa para ele no grupo do WhatsApp, quando a logo da Comitiva nem era essa daí, a qualidade é boa mesmo. É boa mesmo, o cara manja, né? Que é uma coisa, inclusive, que a gente podia falar, né, cara, uma coisa que a galera não entende, porque que às vezes um cara vende super barato a impressão 3D e o outro vende mais caro, aí quando ele compra, chega em casa as duas, ele fala, ah, agora entendi porque que essa aqui é mais cara. Dá uma diferença bem, bastante bem. Ele tem três coisas que eu acho legal, cara, atendimento ao público, ímpar, eu acho muito legal, Estevro. Segundo, a preparação da miniatura depois que ele imprime, que é também muito boa, tem praticamente, você vai trabalhar muito pouco na mini, às vezes zero, está prontinha para você pintar, não tem nada ali de mar, você fala, caramba, meu. E terceiro lugar, a qualidade da impressão, o nível de, como é que fala? Detalhamento ali. De detalhamento, isso mesmo, o nível de detalhamento, espetacular, né? Até a menor miniatura possível, aquelas que eu falei do Senhor dos Anéis que eu tenho aqui feita, é feita com ele. Aquele set do Senhor dos Anéis, os Hobbit que é miudinho, dá para você pintar tranquilo. Pois é, cara, pois é. Vamos então entrar aqui nas suas obras, para você ir comentando aquelas que você mandou para mim, para você ir batendo papo para a gente mostrar mais, porque a galera adora ver essas coisas, né? Eu dei uma selecionada boa que cada uma representa. vamos lá. Opa, fechar aqui, abrir novamente, aqui. Então, essa daí foi uma miniatura da Lute Studios, né? Foi uma que eu peguei para... Eu peguei ela para fazer uma técnica de OSL, de aerógrafo. Foi a primeira que eu peguei para fazer. Ela tem esse amarelinho ali do lado e tem um rosa do outro lado. Eu queria fazer uma luz meio mística também, aí deu uma... uma coisinha legal. Essas miniaturas de... Essa escala de 75 é muito boa também para você poder dar uma evoluída nela. Show de bola, cara. Show de bola. Deixa eu pôr aqui que aqui está parecendo maior. Ali eu não consigo deixá-la grande e não sei por quê. Vamos lá. Essa trabalhadinha ali no... no peito ali também. Uma boa impressão 3D é o que faz aquilo ali ficar legal. Boa. Muito legal. A Manu pintou um... Pintou um busto desse aqui. Busto dela, sim. Legal, cara. Eu só tenho busto até hoje. Eu não sou fã de busto. Ah, eu pintei um, cara. Eu nunca tinha pintado. Gostei pra caramba. Você vai gostar, Marcio. Eu achei que... Ah, pintar busto. Fica um negócio chato. Só que aí você fica... Caramba. É maneiro. Pior que é maneiro. Porque você consegue dar uma evoluída na pele, fazer um... Exato. Porque ele é muito grande. Isso. Pô. É bom mesmo. É bom. Mas eu não gosto de busto. Então eu vou pintar pra expor uma coisa que eu não gosto, mas a pintar é legal. Eu ainda pretendo fazer mais. Exato. Isso aí também. Eu já fiz um SL ali no pincel. Fiz um... Não metade de metro ali no cajadinho também. Eu gosto muito dessa miniatura. Foi uma das... Da Fantasy Flight que ela... Deu uma qualidade muito boa. Uhum. E a pele dele toda eu fiz com aquelas... Tinta contraste. Legal, cara. Tinha uma... Tinta bem bacana, velho, essa da tela. Ó o Mudok. Esse é o verdadeiro Mudok. Não aquele do filme. Aquela porcaria lá. Pior que já tem, cara. A impressão 3D desse do filme. Você acha, cara? Eu tava até pensando em fazer, botar os dois num lado a lado pra ficar assim. Ah, esse aqui é mais legal, cara. Mas esse aí ficou da hora, né? Ficou, cara. Mas eu nem gosto do personagem no jogo, né? Eu achei que a pintura dele ia ficar muito legal. Eu fui e peguei ele. Show de bola. É Jack Kirby, né, cara? Jack Kirby é Jack Kirby, né? Se eu não me engano, eu acho que ele é do Jack Kirby. Eu devo estar falando as neiras. Eu também não sei. Esse aí do Bloodborne, eu tenho... Eu fiz a minha e essa daí foi o... Eu fiz essa semana. Fiz de comissão essa daí. O rapaz me mandou esse board game pra me pintar. E aí eu fiz essa daí essa semana. Pô, eu adoro essa miniatura. Eu acho ela fantástica. Até porque eu gosto desse universo do jogo, do board game. E, cara, eu acho essa miniatura fantástica demais. Qual board que é esse, Marcelo? Minha de Borne. Ó, a Juliana tem uma pergunta pra você. Juliana Zagrião. Ela já chegou aqui faz tempo e eu esqueci de falar. Você sente muita diferença de pintar em papel e pintar as figuras? Qual vocês preferem? Você, né? Porque eu não pinto nada. Eu prefiro pintar na miniatura. No papel eu já pintei pra fazer transição de cor. Eu pintei umas capas assim, pra fazer um saído vermelho com laranja. Um negócio assim, mais por estudo. Eu quero ainda pintar nas cartas pra poder desenvolver esse esquema de luz e sombra no papel. Eu ainda não faço, não sou muito melhor nisso, não. Mas eu prefiro na miniatura hoje em dia. Ju, eu gosto de fazer tudo que de miniatura eu gosto, Ju. Gosto de pintar as miniaturas, gosto de pintar miniaturas maiores, gostei de pintar o busto, tô gostando de fazer o plástico modelismo de kits. Amei fazer scratch, amei fazer minhas árvores, fazer aquela minha estação de laser, né? De plasma lá pra Star Wars. então eu venho me apaixonando bastante pelo miniaturismo como um todo, assim, fazer cenário. Eu gosto muito, eu sou apaixonado no mundo. Quase de tudo. Eu comecei a fazer umas coisas que vários caras aí mais velhos do que eu no hobby, falaram, professor, vai fazendo tudo, você vai ver como é divertido e vai te melhorar bastante. Por isso eu falo pro Márcio, tô incentivando o Márcio que eu pegar os... Não, cara, pior que você falou um negócio, tem muita gente mais velha no hobby, porque já não é um hobby novo. Exato. O plástico do lismo já tá aí há muito tempo. E, cara, eu tento incentivar essa galera nova que tá começando, tem muita gente nova, por exemplo, eu tenho 30 anos, mas tem muita galera aí de 18 anos, de 20 anos que tá começando agora também. E, pô, tem muito tempo aí pra evoluir, cara. O negócio já tá muito forte hoje em dia, então você pode pegar pra evoluir muito tranquilo hoje. Ó, o Léo falou que sim, o Modoc é do Kirby. Ah, o Kirby, o Kirby, cara, o Kirby e o Kirby estão aí, eles criaram um universo em menos de 10 anos que nenhuma outra editora, nenhum outro cara conseguiu criar um negócio desse tamanho, né? Pra mim, eles estão no mesmo nível do Tolkien, cara, do Tolkien, do criador do Conan. Os caras, você tá louco, né? É mesmo? Olha, cara, aqui não é o dia, mas eu gostaria, qualquer dia eu vou trazer uns caras que manja de quadrinho mais do que eu, né? Porque só eu também não tem gato, sei que trazer mais também. Só pra gente falar, cara, se vocês tem noção das famílias de heróis que eles criaram, cara, é um negócio assim, surreal, cara. Tem nego que passa a vida inteira criar um personagem, Spaw, McFlyne, o Spaw, acabou. Aí ele criou aquela anjo, que já é da Marvel agora, né? que era um personagem. Os caras criaram um universo, velho, inferno, né? Tá louco, dá um pouquinho desse negócio pra nós, né, mano? É, o povo tem uma criança doido. Show de bola. Ah, olha aí. Esse também, da Luth, eu não sou do RPG, mas o que eu curto muito no D&D é monge. Então, tudo e qualquer miniatura de monge que eu for ver, eu vou pintar. Se eu for comprar um jogo que é baseado em D&D e não tiver monge, eu não quero. Se o jogo tiver monge, é um motivo pra mim pegar. Eu sou fissurado em monge. Isso aí, cara. Monge, quando você fala, é tipo, baseado nos monges Shaolin, né? Isso aí. Inclusive, tem uns aqui que não é Shaolin, tem um aqui que eu pintei que é parecido quase com o Odin, da mitologia, né? Mas é curto também. Então, é monge, tô aí. monge lutador, né? Monge lutador. Isso. Com os punhos. Oh, ok, bon. Bonita pra caramba, cara. Tem uma cor bonita pra caramba também. Legal pra caramba, cara. E também, aí a base também, né? Sim, esse é o Marvel Crisis Protocol, né? Foi um dos últimos jogos que eu entrei de montar miniatura. A galera tem muito medo de montar miniatura. Pô, eu já amo. Tá boas miniaturas, né? Essas miniaturas aí. É isso aí. Tudo miniatura que vem no Spru, né? Cara... Mas esse jogo não veio pro Brasil ainda em português, né, Marcos? Não, não veio. A hora que não tiver, que ninguém mais querer, aí chega. Inclusive, a gente tem o grupo, né, desse jogo, tem bastante gente, e eu, e mais um, a gente começou a traduzir esse jogo. Eu tenho a ficha, tenho o resumo de regras, eu traduzi ali, e a gente montou a ficha de vários personagens aí. se o povo não traz, a gente ajuda a comunidade a trazer mesmo. Sim, sim. Mas, não, por isso que eu tô te falando, porque isso aconteceu, por exemplo, com o X-Wing, o jogo das naves lá de Star Wars. Sim. Eles enrolaram, 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 enrolaram. Eu sei que às vezes não é culpa das empresas brasileiras, no caso a Galápagos, a gente sabe que é difícil e tal, tudo bem. É difícil. O público também não é tão aceptivo, né? Sim, a própria empresa, a Fantasy Fight, então enrolou pra deixar a Galápagos trabalhar. Mas, enfim, quando chegou, nós já tínhamos traduzido, eu traduzi carta também, da X-Wing, eu nem sei inglês, mas a gente é tão apaixonado, a gente faz. Aí, quando chegou o jogo em português, todo mundo já tinha as naves, todo mundo que ia comprar já tinha. Então, vendeu uma miséria do que era esperado e, no fim, ainda tem, ainda a X-Wing ainda tem em português, beleza, se manteve. Aí chegou o Legion. O Legion chegou, mas aí eu não sei o que aconteceu com o Legion, velho, porque o Legion disse que não fez sucesso. o que eu vejo de muita gente, assim que eu entrei no Legion, eu comprei o Legion logo depois que acabou. Eu aproveitei a promoção que a Galápagos fez de 70%, foi quase isso, e peguei bastante coisa, né? E eu fui fazendo, e eu fui vendo isso. O pessoal não queria montar a miniatura. a maioria das pessoas queria a miniatura pronta. Às vezes não era nem o pintado, já. Mas era a questão de montar a miniatura. Uma boa parte dele era montar a miniatura. As miniaturas já vinham cortadas dos prus, né? Elas vinham no saquinho, mas desmontadas. E você tinha que montar e colar. E muita gente tem medo de estragar, porque o jogo é caro. Então, você pegar a miniatura e colar um negócio errado, um negócio aqui, o povo tem muito medo de fazer isso para estragar o jogo. Entendi, cara. Puxa vida, é só na questão só de adaptação, umas duas, três. Eu vi muita gente afastando por causa disso. Mas, claro, o jogo também é um pouco complexo, é aquela coisa, você tem que fazer o cenário. Uma coisa que eu fiz na pandemia foi montar cenário, montar cenário do Marvel Protocol. Montei cenário de Papercraft. Aí, ó. Fiz, 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 tem uma montoeira de casotinha aqui, de lojinha. Até um brasileiro que tem um blog de Papercraft, Paper Mal, que ele tem bastante coisa. Eu peguei e saí fazendo essas casinhas todas e tem bastante coisa. Impressão 3D, essa miniatura é fantástica. É tipo um navio que virou um golem. É um golem, é um golem de um navio pirata. É fantástico. E essa miniatura, eu não queria pintar ela normal. Eu pintei ela com toda ela com essa tinta contraste. E aí tem um efeito bem louco aí do navio que foi afundado mesmo e tá acabado. Eu tenho algumas contrastes aqui. Também, cara, eu vou muito bem. Super bem. Dá pra usar assim como uma bela ferramenta. Hoje, eu não usaria ela como uma pintura principal, né, mas como um detalhamento de uma coisinha ou outra, eu gosto bastante mesmo. Aí, olha o Legion aí. O famoso aí. Fiz um cenáriozinho ali no chão, um riozinho passando embaixo, um ledring ali no carrinho. Essas três mini vêm junto com essa... Vêm, faz parte. Ah, eu não sabia, cara, eu tenho ele aqui, ele tá na caixa. Vem o bonequinho dentro, que ele é só sentado ali no carrinho e os outros dois que vêm solta e você cola ela ali em cima. Essa arma sai, aí tem a outra arma que você troca e tem essa arma aí e tem sem arma também, você pode usar sem arma. Você pode pôr o carinha mais lá pra frente, pode pôr o outro lá dentro? se quiser, pode botar dentro do banco, pode botar ali em cima, pode botar até na base se quiser. Que legal, cara. Não sabia. Show de bola. Não, é do mesmo. Uau. Essa daí é bonita pra caramba também. Essa daí eu fiz de presente. Pra Karen que tá ali no chat ali, e dei pra ela. Essa daí é... Muito bem. É bonita também. Nossa asa colorida, eu queria fazer um negocinho diferente e... Cara, deve guardar com bastante carinho, velho. Ela tá lá na estante dela. Que bola. Uau. Então, foi a primeira miniatura de montar que eu peguei. Eu acho essas miniaturas espetacular, mas é... É o Warhammer? É o Warhammer. Veja assim. Ah, o Warhammer não tem... Cara, o Warhammer é top, velho. O cara pode falar que é caro, mas é coisa de louco. Isso foi promoção, cara. Eu peguei essa miniatura numa promoção num grupo, o cara tava se desfazendo, vendeu isso aí por menos da metade do valor. Eles chegaram a um nível, num nível de montar a miniatura no Sproul, de injeção de... de plástico, que é inimaginável, cara. Sim, cara. Essas mosquinhas ali, tudo solta, pra mim é uma coisa absurda. Então, cara... Tem, vem umas mosquinhas. Pô, pra pintar isso daí foi um caos. Brincadeira. Ah, mas faz diferença, né, cara? Olha que legal. As outras mosquinhas também, eu colo uma na perna, colo uma na outra. E assim, essa miniatura... Ali dentro da perna dela, você vê uma coisa azul, ela tem tipo uma... uma garrafinha azul, né? Um elixir. Aí tu monta aquilo ali, tu fecha uma perna de um lado com a outra. Pô, essa miniatura deve ter umas 120 peças. E essa daí eu fiz pra pegar, pra pintar, só pra expor mesmo. Porque senão, eu não poderia botar os dois poderes dela, né? Que um é fazer as mosquinhas e o outro é fazer essas larvas azul. Eu acho que não, também eu não jogo a rama, mas eu acho muito bonito. Ah, ficou lindo. Só esse cabelo dela aí é oito, nove peças. Pô. Isso aí assusta muita gente mesmo. Não, eu achei legal, cara. Eu não conhecia essa peça. Ficou lindo. Essa daí foi quando eu comecei a estudar um pouco de underpainting. Que é que você pinta uma cor embaixo e depois vem outra por cima. A transição ali da capa não saiu as melhores, mas essa raposa eu pintei ela de rosa primeiro, para baixo e depois meter ela de branco. Então, se você pertinho algumas das da transição do pelo dela, ela fica bem, tem um rosadinho, né? E aí fiz essas casinhas aí, essas cascas de pinos aí que é tão uma coisa perfeita para se fazer uma pedrinha numa base, né? Sim. Evoluiu muito sua base. Lá daquela primeira que eu mostrei que você só colocou as pedrinhas, colou só para cá, você já... Essa parte preta embaixo, ela não tinha nada. Eu fiz com Dunia Pox mesmo, fiz um quadradinho, botei ali um cenário e fiz. Foi o meu primeiro cenarinho mesmo que eu fiz um cenáriozinho legal. Que também foi de presente para cá. Desculpa, Márcio, vou pegar a minha tosse aqui, mas tem... Você acha que você devia pegar a Karen, a Ju, quem mais que está aqui? o Patrick, o Léo, o Augusto já pinta. Você tinha que iniciar esses caras, velho. A Milena Furtado, que estava aqui, e iniciar elas aí na pintura, cara. A Juliana, a Juliana desenha. Ela já é artista já. Então, dá para trocar umas experiências. Pô, cara. Ah, que legal. Essa é da comitiva. Essa eu peguei na comitiva. Essa daí é bonita pra caramba. Inclusive, quem me inspirou a pegar essa daí foi o Kaern, que ele fez uma muito da hora com essa daí. Eu falei, pô, tem que pegar esse cara. Eu achei muito bonito pintar um orque azul. Ele é um orque demônio, né? Então, eu falei, pô, eu gosto de azul. Eu gosto muito da cor azul, de pintar as coisinhas azul. Então, fiz essas pazinhas azul, fiz ele em azul, tentei jogar um Nometaric Metal ali na armadura dele. É uma coisa difícil pra caramba, mas foi o que eu fiz. Ficou da hora também. Excelente, cara. Ó, o Léo falou aqui, ó, tenho muita curiosidade. Sempre fico vendo as minis do PTK e fico babando, mas não tem jeito. Cara, nós também não tínhamos, cara. Ficava frio, velho. Né? É, cara, é que nem andar de bicicleta, bicho. Ficava frio. Não é verdade, Marco? É. Você vai começar a super... Ainda mais se o Marcio estiver junto com você, você não vai ter as dificuldades quando a gente começa. A gente começa sem saber que existe aguardo, sem saber que existe pincel seco. a gente não sabe pra onde vai, pra onde sai, como que pinta. Vai que passar tantas dicas pra onde começar, por que que não começa ali e tal. Ih, bicho. É, o Léo, ele comprou board game por culpa minha, né? Então. Ele comprou board game por culpa minha, mas só faltava pintar também. Aí, o Lucas falou aqui, meu sonho é ser brabo assim. É só ir fazer o curso lá, pô, com o Marcio. Aí. Esse é o do Death May Die. Esse é o Imperador Amarelo? É, o Rei de Amarelo. Rei de Amarelo. Atchur. Meu personagem favorito do Mythos. Não pintei o Cthulhu, justamente porque eu tenho ele e... Mas, Márcio, ele faz parte do Mytho, mas o... Não é, não. É do Lovecraft. Não é do Lovecraft, né? Não, ele entra no Mythos, todo mundo usa ele no Mythos, mas ele não é do Lovecraft. Ele não é a criação do Lovecraft, não. Pô, precisava ter uns filmes baseados nessas paradas, né, velho? Precisava, cara. Tem tempo, pouco, inclusive tem alguns bons, né? O último que saiu foi A Cor Que Caiu do Espaço, com o Nicolas Cage, que dá um louco nesse filme. Mas não é ainda... Você gostou? A produção. Eu até gostei. Nossa, eu sei, cara. Eu sou fã desses horrores cósmicos, mas não é ainda o que a gente quer. É... Ó, um que chegou perto desse aí foi... Só que não tem nada a ver, foi aquele True Detective. Sim, sim. Inclusive, é falando do Rastu. Exato. Só que nem chegou nele, nada, já falei o... Chegou, não, só o final. Fica, caraca, mano, que loucura, não é? É, é, é. Pior que é. É muito bom. Então, eu acho que tem que ser uma série... Tem que ser algo daquele nível pra cima. Sim, sim. Tinha que pegar uma pegada dessa, porque o Cthulhu, os mitos, é uma coisa muito investigativa, né? Então, tinha que fazer uma série. uma série de investigação com o Zorro desse acontecendo. Mas sabe por que... Uma outra que chega a arranhar é a Arquivo 81. Você sabe por que os caras não caem? Porra. Não sabe? Não. Porque ele era nazista, né? Ah, tem isso também. Ele era nazista, não. Ele era... Turicista. Racista, né? É racista. Racista, ao extremo. Tanto que ele brigava com o Hard. O Hard ficava puto que ele era assim. Sim, Daniel. Ficava pistão. Então, tem alguns jogos aqui que eu participo de um grupo sobre o universo do Arca, né? Que uma vez o cara foi na casa que ele morou e bateu foto. Nossa, esculhambaram o cara. Mas eu acho que ele era fascista, mas antes da época ali da Segunda Guerra, né? Porque eu acho que ele morre antes, não morre? Acho que sim. É, porque o Hard... Uma coisa assim. É, exatamente. O Hard... Só que mesmo assim, naquela época, a Turma já não curtia muito essa parte muito radical do fascismo, né? Então, é por isso que eu acho que a galera segura um pouco. Mas não tem nada a ver, né? Você pega a obra dele e é louca. Sim, sim. Eu tenho os livros, eu leio algumas coisas. Discordada a opinião, hoje em dia, tem vários livros aí que o autor mesmo é péssimo, né? Sim. Vários livros. Livros, acho que Brumas de Avalon também, que a Karen fala comigo também bastante que a autora é péssima. O Harry Potter próprio tem vários problemas aí com a autora, mas são obras grandes, né? Eu gosto do universo, não gosto do autor. Mas seja um ponto, sim, por causa da criação do filme. É um ponto a se pensar, sim. Ah, um outro universo que eu gosto pra caramba é aquele lá do Vampiro Lestal, as Crônicas Vampirescas. Adoro, cara. Acho fantástico. Principalmente o Vampiro Lestal, o livro. Vampiro Lestal, pra mim, é o melhor livro dela. A galera gosta muito de entrevista com o Vampiro, né? Eu gosto do Vampiro Lestal e Menoc. Menoc, o último. A hora que ele conversa com o demônio, conversa com Deus também, os dois. Ele consegue fazer... Você sabe disso, né? Sei. Você leu? Não, não li, mas sei. Eu conheço um pouco de... Não li não. Cara, eu li todos, cara. Passei pela Rainha dos Condenados, fui embora, né? O Ladrão de Corpos, tal. Cara, é muito show, cara. O Lestat é top, velho. É, já me recomendaram, já. Já me recomendaram várias vezes. Inclusive, até por isso que eu sei um pouco das coisas. Pô, vai me contando tudo e vai mandando ler, mas... E eu não consigo ler sem ter a imagem do Tom Cruiser, loiro, magricelo. Não consigo, velho. Pra mim, é aquele lá O Lestat eterno. É. Né? Eterno. Ó, tem uma pergunta da Ju aqui pra você. Marcio, você pretende dar aulas um dia? Nossa, tá dando muito bem feito. Tá tudo muito bem feito e detalhado. Posso dar aula, assim, se eu ver que alguém precise realmente. Sim. Eu não tenho uma iniciativa de começar a dar aula. Mas eu incentivo muita gente. Eu explico, faço, passo canais, dou dicas, essas coisas. Dar aula, eu não sei. Eu teria que criar uma metodologia ainda pra poder fazer. Porque não é ensinar... Não basta saber pra poder ensinar. Tem que saber passar também. Ah, o Gabriel falou sobre o filme. Eu tava falando sobre o livro, viu, Gabriel? O filme é bom também. Gostei pra caramba. Mas leia O Vampiro Lestat, que é antes da entrevista com o vampiro, você vai entender a profundidade da entrevista com o vampiro. Embora ela tenha escrito primeiro a entrevista com o vampiro, mas pra mim, a obra máxima dela é O Vampiro Lestat. É muito legal. Mano, eu peguei e comecei o livro. Eu falei, vou demorar pra caramba isso aqui, né, meu? Pô, historinha de vampiro, né, meu? Cara, velho, terminei uma semana o livro, cara. É muito show. Tem um comentário do Maurício ali, falando sobre o tom do amarelo, que é muito complicado. Sim, eu coloquei aqui na tela. Cara, uma dica que eu dou pra você pintar amarelo é começar com um escuro, marrom, ou um ocre. O ocre da Aclelex foi o que eu comecei nessa miniatura. Eu comecei com o ocre da Aclelex, porque ele é um tom escuro, então ele pega legal. E aí você vai clareando, e vai clareando. E aí fica um amarelo bonito mesmo, porque o amarelo é difícil. Bonito mesmo. Pro próximo. Cara, essa aí também foi uma que eu fiz a basezinha de... por epóxi. E aí eu já fiz cada uma com um negocinho marcando, uns tijolinhos. E essa daí... Essa miniatura, ela tem 25 centímetros, ela. Foi o do Dark Souls. E essa daí é do Dark Souls. Muito bom mesmo. Você é louco, velho. Nem sei o que é isso aí. É um cérebro? Isso daí, ele é... O nome dele é Gapping Dragon. Ele... Isso aí é a barriga dele, que é uma boca. E aí ele tem a cabeça dele, que fica pra trás. E aí ele bate nos inimigos, vindo com a barriga pra cima. Ele dobra a barriga pra cima do corpo, e depois bate batendo com a frente. E a cabeça dele é pequenininha. Nossa, que loucura, né? É um bichão, mesmo. Claro. Olha lá, ele. Aí eu fiz uns buraquinhos ali também, porque no cenário do jogo, ele tem tipo uma fenda. Eu criei ali um riozinho, com aquela pastinha de modelagem da própria Clilex. E aí eu botei ali, pintei de preto ali, pra dar um efeitozinho no cenário. Eu sempre gostei de uma basezinha modificada. É, muda completamente a peça. Essa daí foi uma oportunidade que eu tive de pegar umas miniaturas feitas em casta de resina, né? Essas são miniaturas da Black Sun. O rapaz tava vendendo num grupo. E aí eu peguei. Foi umas que eu peguei pra pintar realismo. Foi a minha primeira pintura de realismo, de pele realismo. Porque eu pintava muito fantasia, mas fantasia coloridinha, uns molequinhos de borde gay. Essa daí eu peguei pra poder fazer. Uma pegada bem encona, né? Bem encona. Bem encona. Aí eu peguei um kitzinho de Revell pra fazer essa base, de cenário da Revell, também muito bom. E aí essas daí... O primeiro que eu pintei foi o que tava com o machado batendo. Pintei ele, fiz, gastei um tempão e depois demorei muito pra pintar o segundo. Porque deu uma desanimada. Aí fui pintar uma coisa, porque assim, eu sou uma pessoa que começa um jogo, não termina, porque vai pra outro, volta pra cá, volta pra lá. Aí eu fui e terminei esse dioramazinho aí, de batalha aí. Ficou muito bom, cara. Muito bonito. Bem bonito essas miniaturas. Leonardo Barbosa acabou de colar aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Boa noite, Léo. Em breve a gente vai entrevistar o Leonardo Barbosa. Olha o busto aí. Aí, ó. E aqui a pintura também, pintura realista aqui também, né, Márcio? É, essa já tinha aí depois, mas eu pintei pra participar do desafio de pintura do ar, porque queria um busto. Mas, cara, eu precisava pegar um busto. Falei, pô, tem que pegar um busto pra pintar. Eu gosto de pintar uma coisa diferente sempre. E que personagem que é esse? É um elfo meio tímido? É, ele é um meio humano, meio dragão. Ah, e ele é da Lute Studios. A impressão 3D é bonita pra caramba também. Muito mesmo. Show de bola. A Karen falou muito bem feito. Isso. Fixa, ele é bonito. Muito bom. Eu não gostava de busto. Pintando ele que eu gostei depois. Ah, esse aqui é o que peguei. Lá do seu Instagram. Achei que ficou muito bom aqui. Não é fácil pintar branco, mas ficou legal o Cavaleiro da Lua. Esse aí, tu tem que ir, aí vai. Eu joguei um primer preto nele, depois joguei um primer branco por cima, fazendo, fazendo tal, né? E aí depois vai com branco, e vai com branco, e vai com branco, e vai. Pra dar um efeito, né? Fiz um pouquinho de cinza também, um pouco. Só pintar branco não tem como. E é o personagem todo branco. Mas você tem que dar uma sombra nele aí. Bem legal. É um dos meus personagens favoritos da marca. Ele e o Pum de Ferro, que as pessoas não gostam dele, mas eu gosto. Legal, cara. do Romano também. Isso aí, ele é do jogo, né? Desse também, do Marco, de coisa tudo de montagem. Isso é uma miniatura, ele é grandinha. Veio com um cenário legal. Tinha acabado de comprar o aerógrafo. Tá aqui, ele aí, experimentando. Foi o meu primeiro truque que eu já saí experimentando o aerógrafo nela aí. Eu vou sem medo mesmo, pintar com o aerógrafo, e vamos embora. Qualquer coisa, passa o pincel por cima, tá tudo resolvido. Ficou bom, cara. Só a foto. Aqui você já tá trabalhando também com o aerógrafo, né? Já, já. Fiz ali, no peito dele tem uma transição que eu fiz com o aerógrafo, e aí fiz essa chamazinha com o aerógrafo. Coisa leve. Isso aí eu tava treinando ali fazer um aerógrafo bem leve ali no peito ali, devagar, que é complicado. Esse daqui é o inimigo do Doutor Estranho, correto? Isso. E tá diferente, né? É uma outra pegada do Doutor Manu aqui. Sim, é. Essa empresa, né? Ela fez um designzinho diferenciado pra ele, que aparece nos filmes, algumas coisas, mas ele tem essa forma também. Só que tem um design diferentezinho, essa miniatura assim. Uau. Essa daí eu sou... Gosto muito dela. Essa miniatura quebrou. Como assim, cara? Quebrou a perna. A asa pesou muito e quebrou aquela perna ali do galho. Mas não tem como consertar? Já colei, mas o peso dela puxa de volta. Fica. Sabe o que você faz, cara? Põe uma pedra aqui, ó. Põe uma pedra embaixo dessa outra aqui, ó. Será que? Eu já tentei colar aqui, mas eu acabo deixando ela em cima, né? Vou deixar ela aqui em cima dela aqui. E aí fica bonitinho também. É. Fica aqui, em pé aqui. É, também. É fantástico essa miniatura aqui, essa asa aqui. Queria pintar uma águia azul, né? Porque eu sou fanático em azul, então fiz esse carinha aqui azul. Muito bom. Infelizmente quebrou. Caramba, esse é um erro do cara que modelou, né? Qual marca que é essa aqui? É da Lutti também. Da Lutti também. Ah, tem que falar lá com os meninos lá da Lutti, que eles... Ah, sim, não sei, né, cara. Não pode ser só isso. Pode ser da resina, pode ser da impressão. Não, cara. Não. Eu acho que o peso dela está aqui mesmo. Mas a asa dela é muito pesada. Pois é. A asa dela é muito pesada mesmo. O peso fica... Bastante para lá mesmo. Ela é muito pesada. E ela é muito bonita, né, cara, para quebrar assim. Não pode. Sensacional, cara. Sensacional. Show de bola. Dessas aí, qual que você sentiu mais... Que deu mais trabalho para você? Mais trabalho foi a da... A do Arrame. Porque eu não pintei ela montada. Eu fui pintando parte por parte. Eu montava a perna, eu pintava a perna. Eu montava o posto, eu pintava o posto. Porque algumas dessas miniaturas você não consegue pintar algumas partes antes de colar, né? Porque muita coisa é encaixada dentro. Por exemplo, o corpo dela ali. Como é que eu ia pintar o corpo ali dentro? Muito complicado algumas coisas. Por exemplo, as mosquinhas que coloca ali. O braço dela é tipo uma colmeia, né? E aí eu tinha que fazer tipo um melzinho ali com um ótimo negócio ali no negócio. Então eu fui pintando coisa por coisa. Pintava uma perna, montava outra perna. Pintava ela, montava o busto. E aí fui montando ela. Foi a hora que eu mais gastei um tempo, assim. E hoje, Marcos, se eu for fazer esse tipo de pintura aqui, você tá demorando quanto tempo pra finalizar uma miniatura desse tamanho? Sem a colagem, sem a montagem, umas 5 ou 6 horas. É assim, desse daí. Cara, tá bom pra caramba, velho. E um... Demorei 12 horas nela. Caramba. E uma assim, ó. Vamos pegar uma outra aqui. Tipo, assim, ó. Cara, essa daí... Eu vou dizer que também umas 5 horas. Porque eu... Pô, essa cadeira pra fazer esses efeitos de um metalic metal é um saco. Um saco. E eu não queria botar nada muito, assim, profissional não. Porque eu pinto muito no quesito, assim, do standard de um board game mesmo. Mas deu um trabalho. Eu gastei numa faixa de uns 6, 7 horas mesmo pra fazer essa daí. Tá ótimo. Porque é muita coisinha, cara. Você tem que puxar a luz. Você tem que ver se a luz tá certa. Aí vai pro rosto. Vai à luz também do cabelo. Puxa uma sombra ali, uma sombra aqui. Porque senão não realça. Fica a mesma coisa. Que razão. Show de bola. Dessas peças, se você pegasse... Quando se acontecesse alguma coisa aí, se você tivesse que sair correndo, só podia levar uma peça da sua casa. Caraca. Qual que você levaria? A do Bloodborne. Qual que é a do Bloodborne? Aqui tá ali, aquele monstro que tá com sangue pingando na mão e tem um braço cabeludo. Aqui tá na minha mão. Aqui tá na frente da estante, na minha mão. Vamos lá, deixa eu ver. Pô, eu gosto muito dessa. Ela é muito bonita. Ah, essa aqui, ó. Essa. Eu acho ela muito bonita. Ela é de board game, mas eu acho ela muito bonita. Eu adoro. O jogo. Show de bola. E um jogo. Qual o jogo que você sairia embaixo do braço? O meu aqui eu falo, de cabeça, não sei já na hora. Cara, eu acredito que fosse o Dark Souls. Dark Souls. É. Foi meu primeiro. Eu gosto bastante. É um jogo péssimo. Tem defeito pra caramba, mas eu gosto. Até é mais que o Bloodborne, posso assim dizer. Acho que as miniaturas dele fantásticas. Cada miniatura grande ali, os bosses que são muito bonitos, né? Show de bola, show de bola. E não tá todo pintado ainda. E eu sairia correndo com o meu Eclipse. Eclipse é... Eu não gosto muito de jogo de nave que não seja instalado. É isso. É um bom jogo. É um bom jogo. Você já jogou Eclipse? Já joguei. Mas não é essa aqui. Eu tenho a primeira edição. Não, eu joguei a nova. Não, primeira edição. Essa nova tá muito boa, cara. Mas não tem. Eu tenho... Eu tenho ela mais quatro expansão. Não tem expansão ainda. Agora que vai sair uma expansãozinha aí. E outra saiu... Tá muito caro, né, velho? Tá. A afirmaria, velho. Eu lembro na época que eu comprei a primeira edição, que os jogos mais caros eram, tipo assim, 500 reais. Eu paguei 350 da caixa. Sim. Pô, hoje é mais de mil reais o jogo, cara. Eu não compro mais, cara. Sim. Cara, o Senhor dos Anéis aí, atualmente, você... 500 pau. Ele é um jogo que saiu e a expansão ficou mais cara. Então. É difícil pra nós aqui no Brasil, né? Muito, muito. Tem jogo aqui que eu tenho, 350 reais, que teve reprint agora esse mês, por 650, 300 reais que subiu. E não tem nada. Não tem a miniatura. Não tem nada. Hoje, ó, antes eu comprava muitos jogos. Pelo menos, a cada dois meses eu comprava um jogo grande. Um jogo bacana pra mim. Primeiro que não tem mais além do muro aqui, não tem mais coisas que eu queira. Então, já não tem mais gente pra jogar. Então, eu vou ficar comprando jogo, bota besteira. Eu compro pra pintar, cara, hoje em dia. Eu acho muito legal as miniaturas, eu compro. Muitos jogos também. Eu peguei pra pintar, mas acabei já entendendo. O problema é o preço, mas velho. Os caras estão enfiando a barca nas miniaturas, velho, é mil, é setecentos. Antigamente, pô, o Blood Rage é um jogo. Jogo ótimo pra quem que queria começar na época, né? O povo recomendava também o Zombicide. Apesar de não gostar muito do Zombicide pra poder quem tá iniciando. Porque não evolui muito, mas tu consegue estragar a miniatura tranquilo. Mas o Blood Rage, ele tinha um preço ótimo. Vinha quatro miniaturas grandes e várias pequenas ali. E tinha um preço bom. O jogo ficou caro porque não tem mais no mercado, né? Até teve um reprint há pouco tempo, mas ele veio a setecentos reais quase. Então, cara, tá louco. Porque antes, né? Pra conseguir uma miniatura, a miniatura era cara. Então, um board game vinha com muita miniatura e era mais barato. Hoje, a impressão 3D barateou muito. Então, e os caras não barateiam. Vai chegar uma hora, não sei não. Não vai ter. Só se o jogo sobrar. O jogo for ruim e aí ficar lá na loja, aí vai conseguir. Porque o Decent novo veio a 1.200. Eu estou dizendo que ia ter porção de 500 reais. 500 reais! Porção agora, semana do consumidor. Então. E miniaturas boas. Muito boas. Eu acho... Eu ouvi falar que ela era feita pela Game Workshop. Não sei, mas é um plástico muito bom. Resistente demais. Mole, mas leve. E resistente. Pô, legal. Mas será que ainda está quinhentão? Não, acabou. Então. Foi só. O consumidor só. A galera deu uma aproveitada. Mas ele deu um jogo que tem uns probleminhas, dificuldades. Às vezes é muito fácil. E a galera reclama um pouco a história também. Quem gosta da história não é tão evoluído assim. É, mas é para nós que gostam de pintar mesmo, né? Sim, para quem gosta de pintar é que legal. E tem gente também que coleciona miniaturas também. Sim, sim. Vamos lá, então. Vamos fazer um bate-pronto com você. Você vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá? Sem pensar, rapidamente. Para ver o que... Um livro. Um livro. Crônicas Saxônicas. Um filme. Caraca. E Harry Potter. Minha infância. Qual? Harry Potter, minha infância. Harry Potter, muito bem. Um seriado. Seriado Doctor Who. Caraca. Um personagem de fantasia. O Link do Zelda. Um personagem de ficção. Ficção? Não tenho, não. Ficção científica. Eu acredito no próprio Doctor Who. É um personagem muito... Ficção científica ou fantasia medieval? Ficção científica. Uma ferramenta. Ferramenta? Chave de fenda. Uma cor. Azul. Star Wars? Ou Star Trek? Star Wars. Star Wars ou Duna? Duna. Ah, te peguei, hein, cara? Te peguei. Show de bola. Cara, uma referência no hobby? Meu professor. O André, que me deu a aula inicial. Que foi o que me deu o pontapé inicial. O André eu já entrevistei, né? No... Não, não sei. Já, ô. Acho que já. Se eu não entrevistei, não vai chamar ele. E uma indicação, ou mais, né? Para entrevistas futuras. Caraca. Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço já foram. E que vai ser o Caerny, né? Vai ser agora que eu vi que vai ter dele também. É, a número 2. É. É, essas galera todas aí, os amigos aí, eu já conheci. Agora, outras assim, de nome, eu não lembro, não. Então... Tá. Se você lembrar, aí você manda para mim. Eu mando sim, sim. Vou dar uma olhada aí. Porque eu vou olhar no meu Instagram. E vou ver nessa galera nova aí. E aí tem uma galera nova também, muito professora, que vale a pena, né? Pegar uma nova também, para começar uma entrevista. Eu acho que pega ela muito fresca no que ela pode dizer, né? E vocês não podem perder essa entrevista com o Caerny, porque foi mó difícil encaixar essa entrevista, hein, pessoal? Então, não perco. Depois, para conseguir trazer ele de novo, é difícil. Porque ele tem muitos projetos. Ele está trabalhando profissionalmente. com pintura. Então, o tempo dele é escasso. Ele está produzindo, ele produz vidro, ele está produzindo um monte de coisa. Então, aproveito para vocês virem também, tirar as dúvidas aí, né? Porque dia 10, né, cara? Dia 10, ele lança o curso dele. Sim, eu estava vendo. O cara está ficando grande mesmo no mundo. É, mano. Agora, ele está se dedicando 100% à pintura, né, cara? Já a pintura dele, na hora que ele fez isso, já fez um boom, né, cara? Você modificou totalmente, já está no nível internacional total, né? Não, não é, não é, não é? Olha o outro ali. Está o Allstate, até que pensei que ele ia responder o Doctor Who. Foi quase isso mesmo, na minha cabeça estava o Doctor Who para todas as perguntas que viessem ali. Mas na hora que saiu o Duna, né? É, não, não pode ser o Duna. Show de bola, cara. Até a board game do Doctor Who tem, com todos esses consoles, só para ter todos os bonequinhos do Doctor Who. Cara, eu nunca assisti o Doctor Who, cara. Olha que sacrilégio, né? Não, isso. Todas as minhas amizades que eu falo para assistir, ninguém quer ver também. Acha muito ruim. Sabe uma que eu gostei bastante, que surgiu recentemente? Claro, gostei da Mandalorian e tal. Adoro. A turma disse que não gostou muito dessa temporada. Só tem um capítulo que eu não gostei, que eu acho que é assim, Márcio. Quando você vai assistir Conan, você quer ver Conan. Você não quer ver o Mago, você não quer ver o Arqueiro. Ele pode estar lá, mas ele não pode ser o seu. Você quer ver o... Então é a série do Conan. É a série do Conan. Você quer falar, você quer focar num personagem muito fora do livro. Tipo assim, vamos focar agora no cara do mercado lá. Pô, então faz o spin-off. Então eles tiveram... Não sei se você assistiu... O Andorra. O do Andorra, a série do Andorra ficou perfeita. Então. Eu não terminei de assistir o Andorra, mas eu gostei pra caramba. Sim. Ela é diferente, é uma outra pegada. A turma não entendeu. Agora. Na penúltimo capítulo do Mandalorian, você fica cinco minutos com o Mandalorian. Puta começo da hora. Aí você entra naquele negócio falando sobre a anistia. Sim. Fica focado no doutor lá de clones. Pô, cara. Quase todo capítulo, aí você tem cinco minutos final com o Mandalorian. Isso é sacanagem, velho. Eu dormi, no começo eu dormi mesmo. Só fui ver uma semana depois. A história não é ruim, Marcio. A história é legal. Não, eu já vi. Eu gostei. Eu gostei. Mas até você queria andar a entender o que tá acontecendo. Exatamente. Eu fosse o diretor desse negócio, eu fosse o cara muito burro, velho. Não é possível. Ó, vamos fazer o seguinte. Nós não vamos colocar isso aqui, porque o cara quer ver... Quer ver o bebê Yoda e quer ver o Mandalorian. Entendeu? Não dá tipo... Então, vamos fazer o seguinte. Nessa semana, nós entregamos dois capítulos. Nós entregamos um capítulo extra. Pode ser. Pronto, cara. Eles já lançaram. Eles já lançaram série com dois episódios começando. Pois é. Mas eu acho que esses episódios eles fizeram justamente porque puxa numa pegada do Andor que muita gente gostou. Tem razão. Eu acho que seja isso. Entendeu? Tem razão. Tem uma quebrada que não foi legal, mas eu acho que foi esse o motivo. Eu acho. Ou ele podia dividir em dois capítulos e dividir em cinco minutos cada um, cinco minutos cada um. Aí você vai. Agora você para o negócio e entra numa outra história. Pô, isso aqui já dá pra ser uma outra coisa. Eu até falei pra galera. Pô, eu espero que no próximo episódio tenha um motivo muito bom pra ter tido esse episódio aqui. Mas não teve. Não teve, você viu? Eu acho que é mais pra frente vai ter alguma coisa. Isso aí, sem dúvida. Porque eles estão querendo mostrar que dentro já, dentro da nova república, tem o fascismo do Império, continua na cabeça dos imbecis lá. Minha coisa. E é legal também ter isso, né? Ver essa... Sim, sim. Como o universo de Star Wars, foi uma coisa muito legal agora. Porque o universo de Star Wars foi muito expandido com essas séries. Olha, o Márcio falou aqui que é que eles querem... Eles estão querendo expandir a história e linkar com o filme. Mas qual filme? Pô, cara, se for com um ano... Pô, porque nesses três últimos que saiu, foi uma lambança, né? Foi uma confusão danada. Cara, eu gostei... Olha, os caras vão falar que agora eu rasguei tudo. Eu preferi o An Solo do que as três, né? Cara, eu achei muito ruim, velho. Cara, eu acho que eu também. Eu gostei do primeiro da nova trilogia. Mas os outros dois, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Cara, é claro que eu fiquei emocionado, tudo. Mas depois a hora que passou essa parte... Pela nostalgia, né? É, exatamente, pela nostalgia. Depois que passou essa parte de fanboy, que eu sentei e falei, eu vou assistir de novo o filme. Eu falei, meu Deus. O primeiro, cara, é cópia do 1, velho. Desculpa, primeiro não, né? É... Como é que chama lá? Despertar da Força é igual a Uma Nova Esperança. Sim, é a mesma premissa que tem ali. Então, pô, tudo bem. Eles queriam fazer... Pô, então faz um remake, ele então, né? Regrava tudo de novo, novos atores. Então, cara, eles estão expandindo muito bem na série. Só que assim, provavelmente os filmes vieram primeiro, né? Ainda não tinha esse universo a Disney fazendo essas séries. E ficou muito bom. Star Wars é o seguinte, é blackbuster, é coisa simples, é emoção, é ação desenfreada, legal pra caramba, heroísmo total, sem muita frescura, com um pouquinho ali de política, um pouquinho, um pouquinho de religião, meio assim, não é religião, digamos assim, daquele negócio da força e tal, pronto. Isso é Star Wars. Sim. O bem contra o mal. A última do Boba Fett também, o Boba Fett, pô, odiei a série, mas teve a salvação que foi o Mandalorian ali, enfiado na metade da série, que foi o que segurou. Porque se você quer assistir política, ideologia e... Como é que fala? Planos malignos pra dominar o universo, vai assistir Star Trek. Também, sim. Inclusive, uma série, cara, que tá me encantando bastante, que vem melhorando a cada temporada, ao invés de piorar, tá melhorando. É o Picard. Eu não cheguei a ver, mas eu tô botando, eu tô assim, eu tô reatualizando Star Trek, eu tô vendo tudo do começo pra ir pegando. Cara, tá legal, cara. A primeira temporada é bacana, a segunda temporada melhora mais um pouquinho, tem alguns pontos chatos, mas melhora um pouquinho. Agora a terceira, velho, eles aceitaram a mão, velho. Agora acertou a mão, certinho, tá voltando os caras velhos e tal, você tá apresentando certinho os caras, eu falei, pô, meu... Cara, tá muito legal, tá muito bacana, e a história tá bacana, do porquê tá rolando aquilo. Você fica, caramba, eu quero saber... Como assim? E agora? O que que vai rolar? Gostei, cara. Vocês estão fazendo um bom trabalho. Já diferente daquele... Aquela outra série lá, que eles vão super pro futuro... A Discovery? Cara, a Discovery, cara, se perdeu, eu acho. Ela deu uma perdida, assim. Ela viu que ela se perdeu, aí ela jogou lá no futuro. Aí, cara, tá louco. Mas ainda é assistível, assim. Poderia ser melhor. E aí, começou uma nova aí da Star Trek, lá com o capitão, o primeiro capitão... O capitão... Antes do Kirk, né? O primeiro capitão da Enterprise. Tá legal, cara. Só que tem hora que ele fica muito parecido com a parte zanzisa do Kirk. O que que é isso? Mas tá legal, cara. Tá legalzinho também. Pena que só teve uma e nem falou nada. Eu vou pegar na virtude independente, se é ruim ou bom. Eu sou uma pessoa que, quando eu começo a ver uma coisa, eu não desisto, não. Eu posso até demorar pra ver, mas eu não desisto. É igual a Doctor Who. Doctor Who assistiu toda a atual e depois foi pra clássica. Mas eu duvido que você assista uma série. Eu duvido. Sabe qual? Qual? Willow. Já ouvi falar. Eu botei lá na lista, mas não vi. Não dá, Márcio. Não dá, cara. Então tá bom. Os caras não conseguiram, cara. Não conseguiram vender. Eu não gosto de começar e ter que parar. Então eu começo e termino mesmo assim. Nossa, mano. Muito ruim. Infelizmente, cara. Eu comecei a assistir. Eu achei que super... Pô, legal, Willow, tal. Pá, comecei a assistir. Falei, bem, não dá. Parei. Não vou assistir mais nada. Cara, o negócio não anda, sabe? O negócio não engata. E fica aquelas... Aquelas besteirinhas. A nega não vai. Não tem contra... E aí a filha... Aquelas... Sabe aqueles montes de clichê? Falei, ah, não. Não dá. Sim. E você quer ver o Willow? Sim. Vou dar uma pesquisada depois, que até às vezes até me interessa numa coisa ruim também. É, foi cancelado. Só pra você entender. Foi cancelado. Então tá bom. É bom que já acaba logo de uma vez. Nada de resposta. Queimou o filme. Podia ser uma série legal, né? O Senhor dos Anéis, da Disney, né, cara? É. Vou fazer o quê? Bom, suas considerações finais, então, meu querido? Cara, eu só posso recomendar que as pessoas pintem, tá? Comecem. Não tenho que ter medo. Você vai fazer cagada. Todo mundo vai fazer cagada, mas não tem como não arrumar. Sempre tem. Eu falo muito isso nos grupos aqui, principalmente tem uma galera que não curte muito miniatura. Às vezes eu falo com a pessoa assim, pô, cara, eu prefiro ter a miniatura cinza do que o mal pintado. Eu falo, cara, você pinta. Uma miniatura. Você. Você vai ter uma coisa feita por você. Você vai gostar dela. Eu tenho certeza disso. Não importa o jeito que ela ficar. Você vai gostar e você vai evoluir. Você tem que começar pra evoluir, né? Você não vai nascer, chegar, começar fazendo a melhor coisa possível. Você pode até assistir vídeos e vídeos e vídeos, horas de vídeo, pra depois começar a pintar, que não vai ser tão assim, não. Você tem que ter a prática lá, botar e fazer. Exatamente. É isso aí, Márcio. Márcio, quero agradecer a sua presença aqui, né? Que eu sei que você tá trabalhando pra caramba aí, que você falou pra mim. Obrigado aí por ter doado aí duas horas aí do seu tempo pra nós aqui. Mas foi muito importante pra gente conhecer sua arte, suas escolhas, suas opiniões. As portas aqui do canal estão abertas pra você, viu, Márcio? Vamos ver se a gente se conhece pessoalmente em São Paulo, se for possível servir. Se não for ser um ouro ouro também, tomara que tenha mais coisa de pintura cada vez mais, né? Poxa, Deus quiser, cara. E que os estúdios também, as editoras que levem as coisas, mandem pra gente pintar também pra poder expor. Não adianta só botar a caixinha do jogo lá, não. Miniatura vende jogo também. É, mas é difícil, é difícil. Difícil, mas até esqueci de entrar nessa vereda aí, mas deixa pra próxima entrevista pra gente falar sobre como é que é o trabalho de comissão, como é difícil das pessoas entenderem que a gente precisa ganhar a vida e que arte, quem dá o preço, é o cara que tá fazendo a arte e não o cara que tá comprando, né? Agora, se você quer comprar, ele compra. Se não quer, fica parado. É isso aí. O orçamento tem todo dia agora. Ah, isso mesmo. Ai, ai, ai. O que a Karen falou aqui? Star Trek é muito bom, Discovery é bem legal. Não, eu acho legal também, mas acho que se perdeu um pouco, viu, Karen? E o... Ah, não sei quem falou aqui que gostou pra caramba do Picard. O Léo. Ah, aqui o Léo falou. Picard é realmente que tá legal. Eu também achei fantástico. Topo demais. E a Karen falou, a melhor coisa é jogo pintado, deixa mais legal a partida. Uh, se deixa ainda. Cara, a gente jogou uma partida essa semana de Imperial Assault. Não tá pintado. Eu tô sem tempo de pintar meus jogos. Eu peguei um rapaz aí que quer fazer essa comissão de cinco jogos. Ele fez dois, já mandou mais dois. Eu tô terminando um. Ele já quer que eu envie. Foi eu. Tô sem tempo pra poder pintar a mesma coisa. Mas a gente queria jogar. Eu queria jogar, pelo menos. Não sei ela. Mas ela jogou feliz. Gostou do jogo. Uou, é bom pra caramba o Imperial Assault. É muito bom. Mas não tá pintado, né? Ela fala, porra... Ela até brigava com o jogo antes. Porra, pra jogar tem que ser pintado. Que é pintado. Se não tiver pintado, eu quero jogar. E você pode usar até as minis do Legend, não pode? Sim. Sai um pouco da escala. Se for juntar numa salinha fechada, fica ruim. Porque a miniatura do Legend é um pouco grande. Não. Mas se tu não se importar... Se tu não se importar... Tá, tá. Tá tranquilo. Principalmente os pacotinhos, né? Porque ele tem mais de 30 pacotinhos de miniatura. O Legio é maior, né? É a escala maior. O Legio é maior. Do Imperial Assault é menorzinho. Pois é, né? Eles fizeram maior pra ter mais detalhe. Pra galera pintar mais legal. E a galera não entendeu, né? E vai sair agora, em junho, se eu não me engano é em junho que vai sair. Ou em maio, uma coisa dessas. O Star Wars Shattered Point. Que não é numa mesa de 1,80 por 90. E ele não é focado em esquadrão, né? O exército. Ele é focado só em esquadrão. Então você vai ter miniatura ali do Darth Maul, do Luke, maior do que do Lesbian. Pra gente que a escala seja maior. Tá sendo revelado agora. Não deve vir pro Brasil, porque esse tipo de jogo não vem pro Brasil também. Mas ele é um mapa 90 por 90. Vem com cenário, vem com as coisas e tudo. E você monta ali. Por enquanto tá me parecendo legal. Tô interessado. E, inclusive, você pode juntar. Você pode botar lá um Obi-Wan junto com o Grievous. Os dois lutando junto. Porque ele é um esquadzinho, cinco personagens. Você bota ali, cada um tem os seus pontos. E vai lutar, cair na porrada com teu amigo ali. Show de bola. Show de bola. Esse aí tá me interessando também. Show de bola. Pessoal, então nós estamos aqui finalizando mais uma entrevista. Como eu falei, obrigado, Márcio. Parabéns pela sua obra aí. Parabéns pela técnica aí. Por estar no hobby, pintando. E espero que você, em breve, crie aí. Chame as suas amigas, seus amigos. Pra você fazer um... Se alguém se der, pessoal, a gente faz. Eu gosto muito de fazer esse negócio. Passar pros outros também. Porque quando eu entrei, não tinha nada. Então, por alguém ter me passado, né? Passa pros outros. Aí, pessoal. Os amigos aí do Márcio. As meninas aí, os meninos. Vamos lá. Se agitem aí. Também quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram até aqui. Parabéns. Se você chegou até aqui, 15 pessoas aqui até aqui. Então, que você já pode ser um pintor de miniatura. Não tenha dúvida. Tá bom? Pra você que tá assistindo no gravado, um beijão também pra você que tá assistindo no gravado. Obrigado pela sua audiência. E não esquece de deixar a curtida, que é muito importante para nós. Tá bom? Depois eu quero fazer um teste com vocês. Vocês 15 que ainda estão aqui. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Qual foi a arte que você mais gostou do Márcio? Mas não pode esquecer, hein? Depois vocês colocam, então, aqui nos comentários. A arte que você mais gostou do Márcio. Pra gente ter engajamento aqui no canal. Engajamento no vídeo. E o vídeo ir pra mais pessoas. Mais pessoas conhecerem o trabalho sensacional do Márcio. Tá bom? Um beijo do professor Lúdico. Até quinta-feira. Talvez amanhã, tarde, eu venha aqui para os padrinhos e madrinhas. Vamos ver aí o pra todo mundo. Que eu quero terminar o Sherma. Quero fazer umas loucuras aqui. Que eu já vou pegar outro Sherma agora também. Só de rádio. Certo, galera? Então, mas com certeza, quinta-feira estaremos aqui com o Pintano 7 às 19 horas. Sexta-feira com mais uma entrevista. Um beijo do professor Lúdico. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Fui. Valeu, Márcio. Valeu. Entrevistas. Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. Lima Hobbys. LVL Artes. Quantum 3D. Tom Collins. Vamos lá. Vamos. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti